Música Muito boa noite guardiões, vamos começar mais uma sessão de Hell's Rabbils, quase que eu falo Vengeance, que é a nossa campanha de Pathfinder RPG, que é a irmã da Hell's Vengeance, só que nessa campanha aqui os personagens são bonzinhos e estão tentando libertar Quintargo, que é uma cidade progressista, digamos assim, de um governo tirânico e opressor, enquanto em Hell's Vengeance eles querem dominar tudo com que ele acts. Bem, começando com uma breve representação dos jogadores dos personagens aqui presentes, vamos começar pelo Tordek, que é o Ricardo. Que eu, pessoal? Fala um pouco do Tordek pra gente, que foi o primeiro jogo do ano. Ah, cara. De verdade, é o primeiro jogo do ano, cara. Bom, deixa eu lembrar um pouquinho do Tordek, que tem tempo que a gente não joga. Nessa campanha eu tô representando o Tordek, um anão, eu sempre gostei de anões em si, por isso é a maioria que eu crio. Nessa campanha o Tordek tá ajudando o pessoal a libertar a cidade, ele não gosta muito do que está acontecendo na cidade e por isso ele decidiu ajudar. Ele veio a pedido da sua prima, que eu esqueci o nome, já faz muito tempo que eu não sei o nome dela. E eu conheci esses meus colegas que estão jogando aqui comigo hoje e vão me ajudar nessa campanha a libertar essa cidade. Falei, falei e não falei nada. Ele é um paladinho de Torag, que é o deus dos anões aqui de Golarion. E depois temos o Pepa, jogado pelo Pepa. Né, Pepa? É isso aí. Bom, o meu personagem, ele é um má-humano, né? Ele começou no grupo um pouco desconfiado, ele tem sérios problemas de confiança com as pessoas. Mas a ideia dele é até lutar, porque ele conhece bastante um pouco dessa galera oprimida e ele quer fazer o máximo possível para aliviar isso para as pessoas da cidade. Bem, depois o próximo aqui na tela é a Elunia, personagem da Mariana. Eu jogo com a Elunia, que é uma humana clériga de Desna. Ela está aqui na cidade porque ela recebeu a notícia de que o pessoal do culto de Desna, que é ilegal aqui nessa região, foi preso, estava desaparecido. E ela foi enviada para cá para tentar descobrir o que aconteceu com as pessoas do culto, que já era pequeno, tinha todo mundo que se encontra escondido. A gente descobriu, através do pessoal do Silvio Rivens, que o pessoal foi preso. E eu estou aqui agora para poder ajudar na libertação dos cultistas de Desna e ajudar o que for possível na rebelião. Bem, continuando aqui na tela, a gente teria o Eluard, mas o Eluard está Missing Combat, então ele não está aqui hoje. Morto. E continuamos aqui com o Hogar, que é o personagem do Costella. E aí, pessoal? O meu personagem é o Hogar, ele é um meio orc, meio orc bombadão. Ele já era da cidade, ele trabalhava para a guarda, só que ele não concordava com as coisas que o povo da guarda fazia, do jeito que eles protegiam, entre muitas aspas, o povo, mas eles mais se impunham sobre as pessoas, essas coisas. E ele resolveu sair da guarda para tentar lutar contra isso. E dele, que eu tinha vários problemas com o meu pai, que ele era um bêbado, depois que perdeu a minha mãe. Que vivia drogado. Que vivia drogado. Um dos capitais que eu perseguia, ele fazia uns experimentos comigo também, que eu até usava mutagênico, essas coisas. Ele tentou até replicar isso daí para uma versão um pouco mais forte, mas a gente acabou derrotando ele. E alguém está chiando, eu acho que é o Ricardo. Ô Ricardo, calma aí, Ricardo. Não precisa se empolgar, Ricardo. Está chiando, muito. Ah, está disso. É, então. Essas coisas. E isso, agora a gente está aí para tentar salvar a cidade do jeito que dá. E aí, vamos que vamos. Por fim, nós temos a Ember, personagem do Otávio. Oi. Então, a Ember. Tuberculose. É, está foda. A Ember, ela é uma witch. Ela também é da raça dos Azimar, porque eu adoro Azimar. É um deal with it. De 10 personagens meus, 11 são Azimars. Enfim, ela é um tipo especial de Azimar, que é o Azimar do Fogo lá. Descendente de Anjo do Fogo. Ela tem família na cidade e ela se afastou da cidade porque ela tinha umas visões estranhas, entendeu? E como toda witch, ela ganha o poder de algum panteão. De algum panteão. De algum patrono. Jogando muito saio, não sei. De algum patrono. E ela não sabe quem que é o patrono dela, né? E, de uma certa forma ou de outra, teve algumas revelações interessantes nas últimas aventuras. Bom, ela se afastou da família dela por conta dessas visões e dessas... Dessa sentimento negativo, assim, de maldade que surgia nela do nada. E ela também não curte muito essa ideia da forma como o Barzilai trata a cidade, dessa forma tirânica. E como uma boa espiã que ela gosta, ela sempre faz essa questão de... De espionar as pessoas, etc. E de conseguir informações. Ela se juntou à rebelião pra... Pra fuder esse caboclinho aí. E é isso. E... Mais um pouco de tuberculose. Isso. Enfim, é isso aí, galera. Alguém caiu? Alguém caiu? Oi, voltei, eu acho. Caiu, caiu. Voltou. Fiquei todo... Sem ouvir nada aí. Terminou, Ignomo? Não lembro que eu parei no meio e cortou meu áudio. Terminei, terminei. Bem, então, já apresentamos os personagens, né? Vamos fazer uma breve recapitulação da campanha. Bem, o prefeito da cidade, que atualmente é o Barzilai Truni, ele fez várias proclamações estranhas na cidade. Tá me cortando? Pra mim, tô não, não. Eu tenho certeza que cortou de novo, Cai. Ah, pode ter sido aí. Ou eu, Cai. Tudo certo aqui. Então, o Barzilai Truni, que é o prefeito atual da cidade, ele foi enviado aqui pela Casa Truni, que são os governos de Keliax, pra tomar conta da cidade, ele é um inquisidor. E ele chegou proclamando várias leis esdrúxulas, que são conhecidas como Proclamações Truni. Uma delas, uma das mais recentes que ele instruiu, foi uma lei que exilava a Ordem da Torrente, que é uma ordem de Reunites da cidade de Quintargo. Peraí que eu tenho que mostrar pra vocês a ordem. Basicamente, exilava essa ordem, tirava todos os poderes dela na cidade. Tipo, tornou-a a ordem ilegal. Por conta disso, o Octavio Sabinus, que é o líder máximo dessa ordem, da Ordem of the Torrent, ele meio que fugiu. E todos os outros representantes da ordem da cidade, meio que foram presos pelo Barzilai e estavam prontos para serem executados e tal. Então, a primeira missão de vocês nessa aventura aqui foi encontrar onde diabos estava o Octavio Sabinus, que é o Lictor, o líder supremo dessa ordem de Reunites. Então, vocês foram investigar ele numa caverna aqui próxima, encontram ele lá. E ele parecia ser uma pessoa, como posso dizer assim, muito honrada de maneira geral, muito preocupada com a população, com a segurança das pessoas e tal. E decidiu se juntar a vocês, os Silver Havens, né? Os Sebelts que estão dentro da Liberta na Cidade, desde que vocês mostrassem que vocês eram mais que um bando de trombadinhas que estavam batendo todo mundo. Então, ele pediu para que vocês ajudassem ele a recuperar os Arminger, né? Que são os recrutos da ordem deles, que tinham sido raptados, mas sem recorrer à violência contra cidadãos de Quintargo. Incluindo aí, guardas. Alguém caiu? Sim, o Costella. Eita. Bem, então, o que eu disse para vocês, vocês foram lá, conseguiram resgatar os Armingers dele e ele juntou a vocês na rebelião. Ele também disse para vocês que ele conhecia um local, um esconderijo, um antigo adanjo na cidade, que seria o esconderijo ideal para a rebelião. Era um local que quase ninguém conhecia na cidade e era amplo, tinha várias saídas. Seria um lugar excelente para vocês usarem como o quartal-general da rebelião. Então, ele disse para vocês onde era e vocês foram lá tentar limpar o local. Nesse meio tempo, vocês entraram em contato com uma personagem que é a Locula Jens. A Locula era a dona de uma loja de doces, ficava ali próxima da taverna da irmã do Octavius, né? Eram tudo meio conhecidos entre si. E ela parecia uma pessoa super boazinha, super de boa, dava doce para vocês e tudo mais. Mas, ao explorar a dungeon, vocês descobriram que ela, na verdade, era uma cultista de Mahalatala. Que é uma das grandes diabas do inferno, né? Uma das grandes diabas do inferno. Que era conhecida como a viúva das ilusões. Era uma diabla que tentava enganar as pessoas através de ilusões e desfazes e coisas assim. Então, vocês derrotaram esse pequeno culto de Mahalatala. Mataram a Locula, né? Que ela, tipo, não era o que ela parecia ser. Ela era uma pessoa infiltrada e que estava tentando prejudicar vocês. E continuou a exploração. Em meio à exploração, em meio a tudo isso aí, a Dora, que é a personagem da Rafa, que não está aqui hoje com a gente, ela começou a ter algumas visões estranhas. Essas visões, ela envolvia alguns personagens, né? O Eluard e mais alguns NPCs, fazendo alguma missão perigosa. Alguma situação de risco, por exemplo, fugindo de um dragão. Ou então tentando impedir que um barco afundasse e tal. E esses sonhos estavam querendo dizer alguma coisa que vocês viriam mais tarde que seria, depois eu chego nessa parte. E, depois de terem terminado de limpar essa, pelo menos o primeiro nível dessa dungeon, porque o segundo nível era submerso e vocês não tinham ainda meios de conseguir explorar um andar submerso da dungeon, vocês descobrem que uma garotinha que vocês conheciam antes, que era uma garotinha que fez parte de uma gangue de meio orcs, né? Que era a gangue das grupos simpáticas, havia sido raptada. E tudo indicava que a pessoa que raptou essa meia orc era ninguém menos que o Christopher Hemlock, que é o nêmesis do Costella, né? Do personagem do Costella, que é o Hogar, que era um cara que queria criar uma super fórmula que deixasse as pessoas mais fortes. E, digamos assim, o alvo principal dele era o Hogar, que era a pessoa que ele queria deixar mais forte. E o Hogar era no meio orc, então ele estava raptando outro meio orc na cidade para testar essas substâncias neles. Eles descobriram onde ele estava se escondendo, foram até lá e descobriram que ele estava testando produtos, substâncias alquímicas em vários outros orcs. Eles enfrentaram alguns orcs muito maiores do que eles deveriam ser, todos musculosos e tal, mas ao mesmo tempo que eles estavam fortes, eles estavam completamente, como posso dizer, não saudáveis, estavam bem doentes, sabe? Estavam quase desmanchando de tão afetado que estava o corpo dele. Eles derrotaram esses orcs, enfrentaram o Reinlock, o cara que portaria de tudo isso, e no meio do combate ele conseguia injetar a substância que estava se preparando no Hogar. E o Hogar, então, se tornou uma criatura muito maior e muito mais forte do que ele já era. Virou o Red Hogar. Criatura descontrolada e muito forte. Eles conseguiram parar ele com as magias, acho que do pé, se não me engano, e conseguiram derrotar o Reinlock. Porém, o Hogar, depois de tudo isso aí, ele acabou ficando muito fragilizado, sabe? Tipo, começou a se quebrar, ele estava muito fragilizado, muito doente. Então, o Hogar e o pai dele partiram em uma missão para longe de Quintargo para tentar recuperar o Hogar a sua saúde normal. Foram visitar antigos xamãs, orcs, que eles conheciam. Nesse meio tempo, a Dora, que é o personagem da Rafa, também foi embora da cidade porque ela havia perdido contato com os amigos imaginários dela. Ela é uma orácula, né? E ela é assombrada por amigos imaginários, criaturas que só ela vê, que atrapalhavam e ajudavam ela no seu dia a dia. E depois de entrar em uma dungeon cheia de mortos-vivos e fantasmas e coisas assim, eles desapareceram. E sem eles, ela era muito mais fraca. Ela não tinha todo o poder que ela tinha antes. Então, ela foi atrás de uma jornada de autodescoberta para tentar entender por que eles foram embora e tentar trazê-los de volta. A Elunia, que é o personagem da Mariana, entrou logo depois, porque ela veio para Quintargo tentar encontrar os colegas de Dez, e acabou sendo entrado no grupo. E, como estava bem desfalcada a rebelião, o Hogar estava indo embora, a Dora estava indo embora, coube ao Eluard participar das missões de rotina de patrulha na cidade. Então, ele se engajou em uma patrulha da cidade e foi andar com os outros petroleiros da cidade e não estava encontrando problemas. Enquanto ele patrulhava, ele e os companheiros dele foram abordados por o Havosuá, que é um dragão azul com um pentagrama desenhado no peito, sabe? Tipo, um simbolo de Asmodeus. E, cara, o dragão simplesmente botou as pessoas para correr e, quando ele estava indo atrás das pessoas para matar as outras pessoas, as pessoas normais lá e as pessoas dos Silver Havens, o Eluard entrou na frente dele e tentou enfrentar o dragão para conseguir ganhar tempo para as outras pessoas fugirem. Nisso, o dragão pegou ele e jogou ele para cima e eles começaram a lutar no ar e o dragão deu uma baforada de fogo no Eluard e acabou aí a última aventura, né? Com o dragão baforando e uma estrela cadente caindo no céu. E toda essa situação, toda essa luta, você viu, Elunia, tipo, foi uma visão que você teve, sabe? Você estava observando isso, quando você acordou de um sonho, basicamente. E eu acho que você acordou na hora meio aliviado, pensando, ah, foi todo um sonho, aconteceu nada demais e tal. Mas, nesse momento que, quando você estava achando que não era nada demais, eis que eles chegam lá na... lá no... esculpa, no Silver Havens, o Hofgar, que é uma das pessoas que estava paturando junto com o Eluard, e o... esqueci o nome dele agora? Peraí. Cadê? Alain, Alain, é o Hofgar, que era um dos caras que estava patrindo junto com ele, e o... que é o seu nome do garoto? Nesse tempo. Vince, obrigado, voz misteriosa. O Vince, que era um colega de escola do Eluard, e irmão da Dora também, e o Hofgar. E eles chegaram desesperados, suando, correndo, assim, tipo, esbaforidos, dizendo, ah, socorro, socorro, o dragão, atacou o Eluard, atacou o Eluard. E nisso, todo mundo que está aí presente acorda. Que, por uma razão, assim, misteriosa, é quem está jogando, porque o Stalão não está aqui. Então, todo mundo que está aqui, acordou com esse barulho. Bom, eu já estava acordada depois de ter o cruzado dela, né? Uhum. Então, pelo que eu sei, Caio, quem que sobrou aqui que... meio que lidera as coisas? Eu vou tentar falar com o Anão, ou com a Amber. Beleza. Ó, sobraram aqui, entre os Silver Havens, a Amber, que é a bruxa, o Tordech. A Amber não está aqui não, ela está tossindo. E o Peppa, que é um mago, mas o Peppa também não é muito... não é... não está muito tempo aqui também. Não está muito tempo aqui também. Seria mais o Anão e a Amber mesmo. Beleza, eu chego esparforida para falar com eles. Déjan me enviou uma visão. Onde está aí, Eluard? Ele morre em grave perigo. Não sei. Não está dormindo. Se eu não me engano, ele foi para fazer patrulha. Ou eu não sou informado disso aí, eu não lembro. Eu conto com o Otávio, que está dormindo do lado de mim. Ele levanta, e ouve o que aconteceu. O que? Essa acumulação toda. Eu acho que o Eluard está em perigo. Ele saiu para uma patrulha, e a Elúnia teve uma visão do... Você já contou o que é visão? Ah, ele foi atacado por um dragão azul. Então, o que foi atacado? Foi a visão que o Dessa me mandou em sonho. Nisso, o Roltegar e o Vinci balançam a cabeça confirmando, sim, sim, um dragão, um dragão, vamos, vamos, estamos fazendo alguma coisa. Sim, ele foi atacado, vamos. Bora. Espera aí que estamos chamando. Espera aí, Ricardo, você está assistindo muito, Ricardo. Estou assistindo para o hospital aqui por causa disso. Eu achei que ia atacar. Mas quando você fala, chia, sabe? Quando você fala, chia. Vou dar uma rodadinha nele, às vezes com sono. Não vai parar enquanto você está girando. Fala alguma coisa agora. Ok, voltei. Nada, pois, arrumar o máximo possível buscar o Eloiard e matar o dragão. Fala alguma coisa agora, o Ricardo. Mas não te ouvimos, porque a gente está falando alguma coisa. Ricardo, resolveu? Eu acho que não. Tenta entrar e ser do Discord se você não está ouvindo nada ou talvez sair da sala. Deixa eu ver. Estamos comprovando as técnicas aqui. Ricardo, nos ouve agora. E vai na cozinha. Sai da sala e vai na cozinha. Ricardo? Ricardo? Não conseguimos enxovir, Ricardo. Venha para a luz. Ele mandou mensagem no Roo20. Ele está escutando. Isso. Mas pelo jeito, ele não consegue falar. Vocês que não estão me ouvindo. Exato. Sai do Discord, entra de novo. Você costuma resolver os problemas de quando o microfone não está conectando. só sai do Alto do Discord. Enquanto isso, passa uma animação de tela do dragão cuspindo fogo. Fogo vermelho. Meio de um inferno, um fogo meio infernal. Sabe aquele ataque do do Hiha Koshou, do Riei? Chama as negras mortais do inferno. Estamos escutando? Agora estamos. menos mal. Beleza. Então, vamos lá. Agora está funcionando e não está cheando também. Está ok. É que eu lembrei da posição que estava certinha o P2 aqui no computador. Beleza. Então, vocês estão aí e o pessoal está desesperado por conta do dragão. Vamos ver. Bom, vou me arrumar aqui e eu já estou indo. Beleza. Aí tem aquela cena de Sailor Moon, né? Que mostra o Tordek e o Octavio Sabinus vestindo a full plate dele. É tipo Morphar. Eu pego toda a minha beija armor. E vocês saem no meio da noite em direção ao local onde o Hofgar e o... e o garotinho lá, o Vince, viram o Eluard pela última vez. E aí? Cara, tipo, acontece alguma coisa aqui. Não tem como não notar isso, sabe? Tipo, o telhado aqui dessa casa está completamente rebaixado como se fosse uma coisa muito pesada que está expulsado aqui, sabe? Tipo, todo destruído, todo alargado. Vocês veem, como posso dizer, algumas marcas de combate aqui no chão, sabe? como se fosse uma criatura pesada, mas pisada nesse piso aqui. Vocês encontram uma... uma happier aqui no chão. Só a parte de cima da happier, sabe? Digamos assim, a lâmina dela toda destruída em três pedaços aí. E pessoas saindo das casas ver o que está acontecendo, sabe? Aquela situação de todo mundo saindo de casa ver o que diabos aconteceu. Agora já resolvi, agora tem um Peppi e o Meloni. E aquelas pessoas começando... muita gente falando, apontando e coisas assim. Tentar obter informação aí, ver se algum morador viu alguma coisa, escutou alguma coisa. Olha, enquanto vocês estão aí perguntando para as pessoas sobre o que eles estão fazendo e tal, nem precisa rolar esse teste. As pessoas estão dispostas a cooperar com vocês. Vocês veem essa garotinha aqui contando o que ela viu. Então, apareceu uma criatura, um dragão, uma criatura terrível do céu. E tinha um jovem, um garoto, usando essa espada aqui, ela aponta para a espada trincada no chão, o sobrador de uma rapper, enfrentando o dragão. Eu achei que o dragão ia nos comer vivos, mas ele foi para cima do dragão e o dragão saiu voando com ele e tudo que eu vi foi o dragão cuspindo fogo, alguma coisa assim. E depois disso, eu não vi mais o garoto nem nada disso. Ele deve ter sido, sei lá, elaporado. O pessoal está totalmente abalado, né? Sim, as pessoas estão desesperadas. Tem aquele murmuro pós-traumático que acontece quando uma coisa terrível acontece. Eu não lembro se eu tinha visto na época, mas lembra que parece que a gente tinha visto um vulto de noite? Será que não foi isso? Olha, você descreve o vulto para as pessoas e tal, a garotinha, olha, é, se ele conhece assim, era um dragão azulado, ela mostra o tamanho, o tamanho daquela casa ali, mais ou menos e tal, com um pentagrama desenhado no peito. Isso talvez seja a coisa que mais chama a atenção de vocês, o pentagrama no peito. É, já até vem a cabeça de onde que veio isso daí. mas a gente não comenta nada pessoal, não criar um alarme falso aí. Bom, a gente vê se acha mais algum rastro, alguma coisa. Olha, no chão vocês só veem tipo, as pregadas do combate, né, porque eles levantaram o voo e a espada. O Vince, né, o garotinho que é amigo do Eluard, ele se ajoelha aqui meio chorando, né, com, tipo, pela descrição não tem como o Eluard é sobrevivido, sabe, ele foi uma baforada do dragão na cara. Ele se ajoelha assim, tipo, pega a roupa dele, uma roupa de filho que ele tá vestindo aí, põe no chão, começa a juntar os cacos da espada e enrola assim, Eluard. E o Tristonho assim, o Rufio coloca a mão no ombro dele, assim, acalme-se, Vince, acalme-se. O Eluard sobreviveu, ele é forte, você sabe disso. Ele, não tem como, não tem como sobreviver isso. Eu vou tentar pegar algum resto de espada pra poder ver se eu consigo fazer alguma adivinação em cima pra tentar saber o que aconteceu. Eu ia falar que eu ia fazer isso também. Ah, então fica à vontade. Bom, eu vou adivinar, eu vou fazer Years of the City pra ver pra onde que essa porra desse dragão foi. Eu vou tentar ajudar a consolar o moleque lá, falando que quem fez isso não vai sair impune e tal, não vai sair barato isso. Rola um diplomacia pro deck. Pera aí que eu tô abrindo a ficha. Viu, Kai? O meu também é diplomacia, aquela Years of the City. Beleza. Então, você vai usar aí no meio da cidade mesmo? Ou você vai tentar em algum lugar mais discreto? Ah, eu chego ali no cantinho. Olha, eu juro que eu tentei. Peraí que eu não vi quando você rolou. É, cara, tipo, as pessoas estão muito abaladas, sabe? Por mais que você fale, assim, que a gente vai consertar e tal, mas, tipo, cara, eles vêm um dragão. Tipo, pessoas normais quando vêm um dragão, elas, tipo, se mijam de medo, sabe? Terrível. É, dragão tem aura até pra gente, né? Sim, sim. É que vocês ainda, vocês, vocês ainda, se são retados para o dragão, ficam apenas abalados, eles ficam aterrorizados, sabe? São bem, acordados de vida. Então, pra você, é ruim. Pra essas pessoas, cara, é se mijar no chão, sair correndo, o laga todo, é bem pior. Beleza, você vai fazer o que? É que não vamos usar o Eyes of the City. pra ver se eu consigo ver pra onde que o dragão foi. Então, você, ajoelha em algum canto aí, começa a entrar em transe, em um incenso, começa a balançar a cabeça, assim, seus olhos ficam brancos e vem, tipo, você começa a ouvir milhares de vozes na sua cabeça, assim, achando coisas que vão desde fofoca do dia a dia. Tempestade, cacete. Até tempestade, cacete, você ouviu essa palavra também? Coisas do dia a dia, a pessoa falando mal do trono, gritos, peixe, peixe, abre, que altura. Todo esse emaranhado de vozes, você se concentra e tenta procurar, né, ruídos, ou vozes, ou conversas relacionadas ao dragão. e você ouve, assim, veja, veja, ele tá fugindo pra lá, ele tá indo pra lá, pra lá, pro templo de Asmodeus, pro templo de Asmodeus. E, tipo, e vem, assim, na sua vida, você entra na mente dessa pessoa que tá conversando e você tá vendo pelos olhos dela, assim, meio nevoado, você não consegue ver bem em volta, mas você vê uma figura alada, meio que sombria na noite, tampando a luz das estrelas, indo em direção ao templo de Asmodeus, aí da cidade. para o templo de Asmodeus. Eu passo essa informação pra galera. Acho que a gente ir lá dar uma olhada. Então, mas a gente vai, tipo, assim, abrir, chegar, como é que chama? Storming the Gate? A vontade é, mas não. E a prudência? Talvez a gente não precise necessariamente sair Storming the Gate. Quantos nós somos? Não, nós não precisamos. Qual que é a alternativa? Invisível? Eu tenho scroll suficiente pra 5. Não, a minha grande dúvida é, A gente consegue se infiltrar lá de algum modo? Através dos nossos contatos? Cara, teoricamente, os locais mais guardados da cidade no momento são o templo de Asmodeus e a Casa da Ópera, que são, tipo, os centros, digamos assim, nervosos do governo da cidade, da Igreja Asmodeus e o tal Brasilai, que é a Casa da Ópera, atualmente. Mas, assim, como toda igreja não tem uns corruptos? Olha, talvez tenha, mas, tipo, talvez não corruptos que estejam ligando do lado de vocês, sabe? Entendi. Porque, tipo, é a Igreja de Asmodeus, seoricamente. Então, né? E aí, galera? O que nós vamos fazer? Mas a gente tem alguns especialistas em infiltração, não? Vocês têm. A gente pode pedir o maior número de informação que a gente consegue e, a partir disso, a gente começa a tentar brincar com invisibilidade, até porque a gente não tem tanto tempo assim. Vocês podem tentar. Vocês podem tentar. Bom, vamos tudo invisível e ver o que vira. Uhum. Então, vocês vão tentar ir invisível com o Igreja de Asmodeus agora? É isso? Ué, se o pessoal for, eu vou. Eu vou. Bom, eu não sou o melhor dos aí, mas eu estarei por lá. Beleza. Vocês estão mais ou menos por aqui. Foi nessa região que teve o ataque aqui. São vocês quatro aqui. O Tempo de Asmodeus é esse lugar aqui, ó. Esse lugar grande aqui no meio. Vocês vão até lá? Marquei a ideia, né? Beleza. A gente vai fazer um público esgoto, né? Porque vocês têm esgoto pra fazer isso. Então, vocês abrem um bueiro, se enfiam no esgoto e vão caminhando até alguma saída mais ou menos próxima do Orgê de Asmodeus e estão aqui perto. Beleza. Quando vocês estão no esgoto e vocês olham aqui em volta, você já vê que, tipo, tá cheio de soldados aqui em volta já, sabe? meio que preparando o perímetro do local. Tipo, meio soldados, né? São clérigos, pessoas ligadas às igrejas de asmodeus e coisas assim. E, tipo, pode falar, Peppa. O quão longe a gente consegue chegar em cinco minutos? Olha, cinco minutos dá pra andar o tempo inteiro. A questão é que, tipo, você não acha que o local não seja protegido magicamente, sabe? Não acha que simplesmente vai ser só pessoas normais lá. Pode ser alarmes, pode ter pessoas que veem invisível, inclusive. Pode ter demônios, diabos e coisas assim. O quão fechada é essa igreja, essa catedral? Olha, a noite é fechada, bem fechada. Ela tem as missas delas, onde elas abrem pras pessoas virem assistir. Mas acho que tem uma entrada só e talvez as torres. Não tem muita coisa, não. O que pequenas criaturas talvez consigam alguma informação pra gente lá de dentro? Tipo, tem alguma chance. Tem alguma chance. Uma aranha e um corvo, é. Praticamente a aranha porque é uma catedral, né? Tem alguma chance. Tem alguma chance dela conseguir alguma coisa assim. Tá. Quer tentar isso daí então pra começo? Pra gente pelo menos saber o que ela pode fazer. Eu vou mandar a minha aranha. Beleza. Então, você pega a Ruby, que é a sua, o seu familiar. Né, a aranha aqui. Pra lá. A Amber. e ela olha pra você assim, meio que aquela cara de... Agora eu já consigo. Eu já consigo me comunicar. Sim, ela já fala comigo. Ela olha pra você aquela cara de... Ok. Você me paga por isso. E ela desce pela... da sua perna, assim, e vai caminhando em direção à igreja. E ela tem um stealth, filho da puta, já. Tipo, ninguém nota ela aqui no gramado, né? Tipo, ela entra lá dentro, passa uns cinco minutos e ela volta. Tipo, ela chega até você, Gnome, e te fala assim, tipo, ela sobe, tipo, atrás da sua orelha, atrás da sua orelha, Tem muitos inimigos lá dentro. Muitos diabos. É difícil andar. Muito difícil. Você já falou tem muitos inimigos o quê lá dentro? Muitos diabos, muitos inimigos. É difícil entrar lá dentro. Muito difícil. Caralho. Então, galera, tá recheado dos capetas lá dentro. Vai ter que exorcizar a porra inteira. Isso pode criar situações complicadas. Ela chegou a achar o dragão ou não? Ela não conseguiu andar muito lá dentro. Ela não saiu do que andar. cara. Ela não saiu do primeiro andar. Olha, eu não sei. Caio, deixa eu rolar um plane. Mas eu acho que a maioria dos diabos vê invisível. Alguns. Você sabe que alguns vem. A maioria você não sabe, não. Eu acho que a gente deveria pensar se isso não vai mais prejudicar a rebelião do que ajudar. Então. Com certeza. Eu falei, storming The Gates pode ser algo complicado. Porque, infelizmente, a rebelião já está despalcada. E eu não acho que é isso que o Edward gostaria que a gente fizesse. Sim. Ah, então é isso aí, galera. Volta pra casa e segue a vida. O que a gente pode fazer é tentar pensar em planos melhores e um pouco mais pro futuro pra tentar fazer alguma coisa com a catedral. Então, mas a questão é planos melhores do que jeito, sabe? A não ser que a gente realmente se fortaleça e fique no fooddex. Aí é que entra o longo mundo, né? Porque assim... A rebelião da melhor forma possível e entre outras coisas. Eu acho que a gente deveria se perguntar de onde surgiu esse dragão azul. Ele sempre esteve aqui ou alguém invocou ele? Sim. Pode ter sido invocado. Não duvido que o Berslai tenha poder pra isso. Na logística história, vocês têm? Têm. Eu tenho um pouco. Pode rolar, por favor. Um dragão com um pentagrama no peito, alguma coisa, mas é... Pô, eu não sei bosta nenhuma, velho. Ah, você sabe que há muito tempo atrás, vocês leram um livro isso, inclusive, um dos inimigos do Silver Havens que tentou destruir a cidade há 80 anos atrás, era um dragão azul, conhecido como Rivozoá. Tipo, eu falei o nome do dragão, mas vocês não sabem isso, né? Mas tipo, talvez possa ser o mesmo dragão. Aquele dragão naquela época, pelo que você sabe, não tinha pentagrama nele, não. É um dragão azul convencional. Mas ele tenha sido argumento de alguma maneira pra se tornar aquilo. Ok. Bom, eu vou dar certo nisso pra todo mundo. entendeu? Entendeu? assim, até porque eu acho que nós atualmente, nas nossas condições, a gente não tem o suficiente pra matar um dragão, hein? Uhum. Entendeu? Eu acho que principalmente porque os principais DPS nossos estão fora de combate. sim, que é o Willard, o Willard, e o Hulk lá, o Hogger. Eu tô com o Caio nessa, vocês estão subestimando os críticos da Dora. Eu não tenho os críticos da Dora. Eu sou crítico afado. Os críticos da Dora com estilingue. Pelo menos eu e o Peppa, a gente é muito focado em debuff e control, né? É, você é mais em debuff ou mais em control, mas é isso mesmo. Então... Não tem muita coisa de dano, dano físico mesmo, brutal. Não adianta nada dar debuff no dragão, você não consegue bater nele, cacete. Tipo, e além disso, agora, no plus um pouco mais alto nível, vocês estão tentando de maneira geral se manter o máximo do possível ainda, tipo, escondido, sabe? Falta que eu não apenas locais mais periféricos e coisas assim, atacar, tipo, diretamente. A igreja de Asmodeus, sabe? Seria... Seria pedir pro Barzilá e descer tudo aqui, tudo que ele tem. É, sim, com certeza. Então é isso aí. Uma coisa que eu quero fazer então, Caio. Tem como eu colocar uma caveira daquelas de observar, escondida aqui pra ficar olhando a igreja? Ah, você pode tentar colocar, mas você tem que matar uma pessoa pra isso, mas você pode... Ah, não, eu tenho umas caveiras na minha casa lá já. Ah, beleza. Porque elas já estão encantadas. Você pode tentar colocar, pode ser que ninguém perceba, pode ser que perceba rápido, você pode tentar colocar sim. Entendeu? Às vezes pode ser interessante. Bom, beleza, eu vou lá buscar uma caveira minha, Caio, vou tentar esconder ela numa posição interessante pra... Beleza. Ah, se vai acontecer, não dá certo. Alguém quer tentar algum outro divination, alguma coisa assim? Se a divination tem mais magia de divination, talvez a Clegra tem mais coisa. Eu sou uma negação em divination, vai ter que ficar mesmo entre Elunia e Amber. Eu teria que preparar uma magia pra poder tentar achar isso se não for no roleplay, porque eu não tô com nada preparado pra divination no momento, só pra... Você poderia estar, só bênçãos em geral. Você poderia estar, se você quiser, digamos assim. Ah, então tá. O que que... Que magia que eu teria que usar? Você digitar nível 5, né? É. Eu acho que a magia mais forte que você tem é divination mesmo, não é? A magia chama divination. Isso, é nível. Senão é só orgulho. É quarto. É quarto. Quase nada de bom ainda. É, é quarto. Lesser alguma coisa assim. Eu tenho orgulho. O divination é só no próximo. É, então... Não acho que tem muito o que fazer, pelo menos você. Porque a orgulha é saber se alguma coisa vai ser boa ou vai ser ruim, sabe? Se vai dar bom ou se vai dar ruim. Tipo, você pode perguntar, invadir a igreja de humanidade vai dar bom ou vai dar ruim? Aí o orgulho te responde. E aí? Ah, não. O bom senso já respondeu, Kai. Tem pra que gastar mais dinheiro que isso, não? Não é não? Não. Beleza. O que vocês fazem, então? A gente fica aí de boa, cara. Volta pra casa, chora, e sim. Bem. Ô, Vince, meio choroso ainda e tal, porque, tipo, ele... Ele tava no combate, ele viu mais ou menos o que aconteceu, meio que longe. Pessoal, eu vou tentar organizar um velório para o Eluard amanhã. lá na minha casa. Se vocês puderem comparecer. Estaremos lá. Bom, você quer alguma ajuda para contar esse velório? Sobre o corrido, a família vai contar de imediato? Não? Eu... Eu tenho o endereço dos pais dele. Eu vou tentar mandar uma carta para eles. Ok. Meio choroso, assim. Bem, tem uma boa noite. E ele vai embora abraçando a roupa dele, que tem a espada do Eluard, que sobrou dela, né? E o Rolfo vai escutando ele de volta até a mansão de Arves, né? Que é onde mora a Dora também. Teoricamente, ele é a mão da Dora. Mórdia da Dora. E vocês voltam... O que houve? Não acho as rexes da Witch. Eles tiraram aqui do site. Ah, mudou. O site só está em transição. Está complicado de usar mesmo. Ô... Ô, Caio, assim que tiver e for para... cada um for para casa aí, eu vou começar a esculpir uma estátua com o... do Eluard. Eu... De preferência, escolher um 20 aí. Beleza. Vai ser um belo tempo. Beleza. Você passa, talvez, a noite aí. Esculpindo uma estátua. Que tamanho que é, aliás, a estátua? Está grande, pequena. Depende? O quanto de pedra eu tenho disponível. Ah, é uma expressão de tempo, sabe? Se está pequeno, você faz de uma noite. Mas se está grande, você leva uma semana, alguma coisa assim. Ah, depende quando o cara quer, né? Tipo, quando vai ser o... Oficial. Ele marcou para mim. Jogar para a semana que tem ou conseguir fazer uma coisa legal. Beleza. Você pode falar isso para ele. Se você quiser, ele é dia. Vai que... Vai que o Lorde, bate na porta de manhã, né? Pupupupu. Aí, voltei. Vou trocar essa ideia com ele, então. Beleza. Você manda um corvo para ele, né? Vocês têm o... Vocês têm o... Os corvos, ó. Os corvos que vocês usam para mandar a indistração. Estou achando. Os corvos de vocês e você manda para ele, então, um corvo, né? Com essas informações. Aí, ele responde, dizendo, ok. Vamos aguardar em uma semana, então. Espero que fique boa a estátua. xd. Beleza. E, cara... E, tipo... Passa-se uma semana, mais ou menos, aqui em Quintargo, né? E, tipo, começa a se espalhar, né? Pela cidade. A notícia de que teve um ataque de um dragão, um capiçaram um dragão e tudo mais, que atacam as pessoas e tal. E, tipo, parece que mais pessoas viram um dragão, sabe? Vocês estão ouvindo os boatos aí. A Lária, quando ela, tipo, ouve essa história, a Lária é essa Ralf, que mora aqui na... na... com vocês. Ela é a dona desse local. Ela disse que... Ela precisa... Ela também conhece os pais do Eluard e ela vai mandar uma carta para eles também, avisando o que aconteceu e tudo mais. Deixa comigo. Eu não tenho contato com eles. E, tipo, ela sai, vai escrever a carta. O Octavius chega para você, o... Amber. Ah. Minha querida Amber. Eu acho que, pelo menos, por algum tempo, devemos adiar a nossa união. Por quê? Eu não acho que, depois de um acontecimento como esse, seja um bom momento para casarmos. É melhor respeitar o luto de alguns meses para então voltarmos a nos unir no sagrado matrimônio. Ok. Ok. Como escapar no casamento? Matar um a dia. Matar um a dia. Não é não? Ela corta queixas. Espero que você não se sinta usada. afinal de contas, eu disse que ia casar com você. Aí eu penso assim, usada, sim. Desculpa, quem que está usando quem aqui, aí vai ficar, vai ficar de orelha em pé. Mas tudo bem. Beleza, de boa. Mas assim que tivemos ares melhores aqui, voltamos a conversar. No momento, acho melhor não focarmos na rebelião. Temos um Eluard a menos, um Cogor a menos, uma Dora a menos. É isso aí. Beleza. Então, Tordek. Sim. No dia seguinte, aliás, alguns dias seguintes, eu estava trabalhando aí na escultura, talvez tenha um Eluard aqui. Não tinha mais forte nem ainda? Como Hex? Não sei, de novo. Não lembro. Eu acho que tinha, porque você usava isso à torta direita. Eu não estou achando ela aqui. É o que dava debuff para os caras, né? Sim. Porque eles rodavam dois dados e pegavam o pior, não era isso? Pegavam o pior. Você tinha isso daí, sim. Não, mas não está marcado aqui. Aí eu estou fazendo as contas aqui, realmente, né? Ela pode ter se perdido, não seria a primeira vez que acontece, não. O Rovind já duplicou magia minha e algumas vezes sumiu com alguma. Um, dois, três. Não, não está certo. Então, você estava aqui trabalhando na escultura do Eluard, tipo, no meio da cafeteria, né? Quando entra alguém aqui na porta do seu acidente, a porta abre assim, toca um sininho e você vê alguém que você conhece. Quem? Peraí. Tudo preto. Vocês estão enxergando? Eu não. Então, peraí, deixa eu tirar a visão daqui. Pronto, tirei da Nenic Light. Agora você deve estar enxergando. Ah, agora sim. E vocês veem alguém, você vê alguém que você conhece. Entra um anão. Tipo, esse cara usando uma roupa de viagem, assim, sabe? Meio sujo e tal. Ele entra, assim, olha em volta, olha em volta, até que ele meio que, tipo, olha pra você, sabe? É! Primo Torda! Ele grita, assim, as pessoas estão tomando café em silêncio, em paz, assim, tipo, olham bem incomodadas pra ele e ele vai. Aí, tipo, não sei nada, até você. Primo Torda! Quanto tempo? E aí, Baldur, como você tem passado? Ah, digamos que já estive melhor. Bem, eu tenho um... Pode, pode montar. O que houve? Eu tenho uma notícia para lidar, não das mais agradáveis, infelizmente. Pois bem, diga. Ele desenrola, assim, um papel de carta, que ele tem, meio poeirado da viagem, dá uma limpada, assim, e paz. Uma mensagem para você. E tem uma carta escrita em anão, Toda com runas... Anô... Runas o quê? Anônicas? Runas anãs. Né? Muito bonito, assim, sabe? Uma carta... Talvez você tenha recebido poucas, assim, na sua vida. E está escrito aí. High Helm, que é a Cidade dos Anões, 10 de... Eros, de... 4167, da Absolute Recognition. Tordek, Escudo de Torag. É com muito pesar que me informo do falecimento de seu pai, Turgut, o Digno. Ele morreu em combate, protegendo Amin de uma tentativa de assassinato. Em honra à memória de seu pai e aos serviços prestados ao Reni e Amin, gostaria de te convidar a tomar parte dos testes de admissão que serão realizados a fim de selecionar um novo integrante da Guarda Real, que ocupará a posição outrora ocupada por seu pai. Que a mão que segura o martelo continue a moldar o mundo como o nosso pai criador Toraki. Como prega nosso pai criador Toraki. Rei Boragir, o saudável. E tem um selo real na Montanha dos Cinco Reis. Aí. Eita. Primeiro eu vou entrar em choque porque meu pai morreu. Ela tá morrendo aqui que nem mosca, né? Que horror, gente. É por isso que eu faço órfãos. Já começo em família que ninguém me tira mais nada, velho. Tá, gente. Não, tudo. Não, eu... Não tô aceitando muito bem a morte do meu pai. Embora eu reconheça a carta. Eu sei que é realmente de lá. Mas... Com a morte do... Do Eulard agora do meu pai, eu acho que eu vou encher um pouco o caneco aqui. Você me acompanha, Baldur. Eu acho que eu não estou muito bem. Eu já tive um luto pela morte do meu tio, mas eu posso ter outro luto. Não tem problema nenhum. Beberia é muito difícil. Por isso que eu gosto dos anões, né? Eu vou encher o caneco lá. Vocês ficam bebendo aí. E ele te conta, né? Que já, tipo... Que aconteceu o enterro já dele e tudo mais, né? Conta de como ele morreu. Aparentemente, a carreata do rei dos anões foi cercada por um grupo de robigoblins. Eles enfrentaram os robigoblins e tal. Seu pai tinha umas flechas que ia pegar o rei e tudo mais. Seu pai tá sendo gostado de um herói lá do reino dos cinco montanhas e tal. Tá sendo homenageado e tal. E ele foi enviado aqui, né? Pelo próprio rei como mensageiro pra, tipo... Anudiar o que aconteceu e também te levar de volta com ele. E ele pergunta assim pra ele contar a história. Quando partimos, precisa de alguns dias pra resolver os problemas da cidade, primo? Eu digo que os problemas dessas cidades são muito grandes. Maiores. Eu estou envolvido em algo que eu não posso abandonar o pessoal aqui. em duas semanas? Não. Vai levar muito mais tempo. Ele coloca a mão assim. Coloca a mão. Ele coloca... Me cortou pra uma casa, gente? Eu não sei. Ele coloca a mão assim. Cortou. Caralho. Ele coloca a mão assim na mesa. Você quer ficar um mês aqui na cidade, irmão? Primo, é isso? Um mês? Tudo isso? Não é disso que se trata, primo. Eu vou explicar com você com mais calma. Deixa eu te levar a um lugar. Eu vou levar ele lá pro esconderijo. Eu conto do que aconteceu atualmente. A perda do moleque que eu estou fazendo a estátua. E vou contando do que... Assim que chegar lá, eu vou começar a contar de tudo que está acontecendo nessa cidade. E ele vê, assim... Ele vê que realmente vocês são um grupo rebelde, meio escondido aí e tal. Ele fala, ok, primo, é muito legal o que você está fazendo e tudo mais, mas eles são humanos. Nós somos anões. Anões têm prioridade, não? Eu sei que somos anões, mas eles também são seres vivos. Nós devemos proteger os outros. Eu não sei se é um apego, mas eu sinto que eu estou em dívida com essa cidade. Ela está sofrendo tanto. Mesmo sendo um convite real, eu não sei se eu poderia simplesmente aceitar e virar as costas pra esse pessoal que se tornou meus aliados, meus companheiros. Eles já fizeram muita coisa por mim. Eu não posso simplesmente abandoná-los. Eu seria um covarde. Eu estaria desonrando o que o meu pai... O meu pai. Ele lutou tudo... Fez de tudo pra defender o rei. E eu estou fazendo de tudo por esse pessoal. Eu não consigo simplesmente abandonar essas pessoas. Seria uma covardia. Falando de uma macia, tem um mando de mais dois. Cara, normalmente tem que pedir umas coisas que eu tenho, assim, tipo... Falando de uma macia. Eu não vou ao primo. O que é isso? Nove. Com mais dois. Ele olha assim... E você vai, então, abandonar a sua verdadeira família? O reino dos cinco reis? O legado dos nossos pais entrepassados pelos humanos? Eu nunca abandonei minha família. Mas eu... Até porque eu estou aqui a pedido de nossa prima. mesmo ela sendo uma ovelha negra, assim como vocês dizem, ela também faz parte do nosso sangue. E eu não posso simplesmente abandonar esse pessoal. Eu, com certeza, adoraria voltar com vocês, mas, no momento, eu não conseguirei fazer isso. Você não é digno de carregar um escudo e uma barba? E, cara... E ele sai, assim, subindo a escada, meio irritado, bravo, né? Ele bate a porta, aí você ouve a porta batendo de novo, ele voltando, assim, vai até você... Esqueci a garrafa! Pega a garrafa, põe debaixo do braço e volta novamente batendo a porta. E você vê ele saindo, assim, tipo, esbaforido, bravo, irritado para fora da... da taverna e causando o máximo que ele pode, assim, sabe? Aquela pessoa bem chata, né? Que chega no estabelecimento público e faz aquela algazarra total, assim. Tô com a noção de espaço. Entendi. Bom, se minha mãe ainda estiver viva, eu vou mandar uma carta para ela explicando. Que horror! Você já tá matando sua mãe também, velho? Tô mesmo? Eu já tô considerando. Aqui a gente já mata todo mundo. Ele vai matar a véia de desgosto, se sim. Beleza. O Octavius, né? Ele viu tudo isso, né? Tipo, tudo de perto. Ele vai até você, coloca a mão no seu ombro, assim. Eu entendo o que está passando, Tordek. E acho louvável as suas intenções. Muito obrigado por questionar conosco. Precisamos de pessoas como você. Conte comigo pelo que estiver aqui. Mas agora eu vou no bar novamente. Todos vocês viram, viu, gente? Se alguém queira falar com a não, fique à vontade. Ah, cara, sei lá. Eu sou novo aqui. Não quero me meter em lance de família. Cada um com seus problemas. Eu não vou casar mais, então eu estou triste. Nossa, você está tão muito triste por algum motivo. É, cara, morreu gente, a gente foi embora. Morreu o pai do voo. Eu vou casar, cara. Cancelaram o casamento. Isso, obrigado. Isso, eu ouvi o Peppa dizendo que senti muito o Toro daqui. Não sei se você ouviu. Eu não escutei, mas... Eu acho... Sabe aquela vozinha de fundo? Bem, e... Termina de passar essa semana em que você estava moldando aí a... A estatueta do Elward. E ela fica pronta. Né, digamos assim. E, finalmente, vocês têm o tal do velório que havia sido combinado simbólico, né? Porque eu não entendo o velório, porque eles não encontraram nenhum vestígio do corpo do Elward, nem nada, nem roupa, nem nada. Tudo que sobrou foi realmente uma espada. As pessoas vão querer enterrar a espada junto dele? porque senão eu gostaria pelo menos de mantê-la com a gente porque eventualmente a gente vai ter poder suficiente para poder fazer algumas divinations e seria bom ter algum objeto pessoal dele para pelo menos saber o que aconteceu. O Vinci fala para você. Podemos enterrar... A espada vai acabar em três pedaços. Podemos enterrar um e deixar os outros dois com você, Lúnia. O que você acha? Tudo bem. Contanto que tenha... Contanto que pelo menos um pedaço dela fique com a gente. Pelo menos até nós sabemos uma... Até nós temos uma resposta do que aconteceu com ele. E tipo... E tipo, eles preparam aqui um túmulo na mansão Jarvis, a mansão da família Jarvis, onde morava a Dória, onde o Lorde morava também. E tá todos vocês aí. Né? Tipo, tem aqui um túmulo que vocês conseguem ler. Cadê? Eluard Lanslete. 4.698 da contagem de Absalom até 4.715 da contagem de Absalom. Tem o túmulo dele aí, né? Não tem nenhum corpo enterrado embaixo, só realmente uma espada. Como foi a sua estátua, Thor, deck, exatamente? Alto, forte... Brincadeira. Vai ser ele olhando pra cima, orgulhoso, com um sorriso no rosto do jeito que eu sempre vi ele. Beleza. E você vai colocar lá aí? Você vai colocar no Super Havens? Qual é a sua ideia? Onde você vai deixar a estátua? Eu deixaria aí mesmo, no túmulo. Seria uma homenagem mesmo que os outros possam ver. Deixar um cartãozinho da minha loja. Tá tendo de derrubar cadê o que você fez? Safadinho. É dos meus. E você coloca aí, então a gente já tinha alguma estátua legal pra colocar aqui. Que não seja um gárgula. Pronto, tem aqui. Está de um certo barão de um outro jogo aí. Sai andando, metendo nas pessoas. Então, tem a estátua que é lá do túmulo, né? E, tipo, eles estão aí e tal, aquela cena triste e tal, das pessoas, tipo, enterrando. O Octavius fala pra vocês, alguém que o conhecia há mais tempo gostaria de dizer algumas palavras? Aí, foca a câmera nos jogadores. bom, eu não conhecia ele por muito tempo, mas o pouco que eu conheci já me mostrou que onde quer que ele esteja, eu tenho certeza que ele foi pra um lugar bom. Ele era uma pessoa valente, com o coração no lugar certo e morreu tomando a decisão correta de lutar pelos próprios valores. Eu peço que Desna o abençoe qualquer que seja o caminho que a alma dele escolheu tomar no pós-vida e que possa trazer consolação pro coração da família. Isso aí. Mais algum de vocês quer falar alguma coisa? É. A Amber tá tranquila. tá ali. Eu acho que eu abaixo o capuz e me escondo um pouco. Muita gente. Muita gente. O Rostiger vem até aqui e aí baixinho se ajoelha assim. Agora estamos na mesma altura. Enxuga as lágrimas assim e deixa uma rosa no seu túmulo. E sai. Aí vem a o rexos a joelha também. Ele fala bem baixinho assim. Vocês não estariam ouvindo o que ele tá falando. Mas tipo porque razões de tipo o diretor filmou ele falando baixinho vocês conseguem ouvir e ele fala a Eluard e pensar que fui eu que te ouvi nisso tudo. Se não tivesse entrado em contato com você e pedido para ajudar-me a descobrir o paradeiro de minha mãe você estaria entre nós agora também. Você é um bom amigo o Eluard o excelente amigo e coloca uma rosa também em cima do túmulo. E vem o Vince. Tipo ele organizou tudo sabe ele tava se controlando muito bem assim mas chegou agora nesse momento ele não consegue falar ele só joelha chorando assim coloca em vez de uma rosa ele coloca um caderno assim está aqui Eluard eu fiz as lições de casa para você nesses últimos dias está aqui coloca e volta lá para trás meio chorando tipo a mãe dele e a avó dele que são também a mãe e a avó da Dora né a Belcara Jarvis e a Beatrice Jarvis abraçam ele e tal e por fim vem a Zé ela se ajoelha assim você me salvou Eluard você me salvou e ela pega esse colar que ela está segurando na mão coloca em volta do túmulo assim e vai aqui atrás alguém mais que falou alguma coisa e como é um velário clichê porque tipo clichês são legais começa a chover cadê o aqui começa a chover né tipo e tipo fecha a cena com vocês aí tipo vendo a o túmulo dele e tal e tipo fica fechando assim e puf acabou ó aparece na tela uma mensagem escrita duas semanas depois tchan né passaram duas semanas depois dessa que aconteceu a gente depois a gente faz o downtime de vocês tá caso vocês querem fazer alguma coisa né com dinheiro que vocês vão ganhar e tal a gente faz esse downtime depois foram três semanas uma semana que vocês esperaram a pessoa ficar pronta e duas semanas depois quando vocês estão lá na mansão do silver haven mansão nossa na no centro do silver haven lá tipo conversando entre vocês e tal bem planejando como está a cidade vendo o processo de vocês digamos assim começou agora a voltar para valer o silver haven começou a voltar a funcionar a rebelião como ela funcionava antes agora sem o lord vocês estão começando a conseguir viver sem ele digamos assim vou ter três semanas de downtime sem ele aí o que vai acontecer depois a gente joga o seu downtime depois mas quando vocês estão aí todos tristonhos aliás todos voltando não mais tristonhos voltando a superar essa perda voltando a conseguir planejar as coisas normais eis que uma pessoa bate a porta de vocês é você costela e aí pessoal e aí voltou da terra dos orques é um pouco melhor parece que aquele negócio estava me fazendo um pouco mal ah um pouco aproveitei para dar um dar um visual aqui cortar um pouco a barba fazer o cabelo é ele está bem diferente tipo como ele era antes como ele está agora você parece mais civilizado não está até parecendo gente mentira pessoas não são verdes mas está até legal eu olho para um lado eu olho para um lado e olho para o outro como assim é então o dragão comeu ele isso não é jeito de falar isso não é jeito de dar notícia mas sim o que aconteceu desse tempo que eu fiquei fora nossa um dragão atacou a cidade aí ele foi defender os parças dele entrou para o meio tretou com o dragão e o dragão matou ele e é isso aí dá um abraço aqui eu dou um abraço nele o velório dele foi duas semanas atrás nossa eu sei que você vai precisar de um tempo para lidar com isso então eu puxo uma cadeira eu não sei se ele consegue sentar na cadeira eu sento na cadeira quando você se recuperar a gente pode ir até a lápide dele sim não eu vou adorar ir até lá me despedir dele bom nossa é meio que um choque isso ele morreu como um herói salvou muitas pessoas é a cara dele fazer isso mesmo a gente ainda está pensando em storming a porra da igreja para ver porque a gente sabe que o dragão foi para a igreja mas ao mesmo tempo é meio foda não é exatamente simples de entrar ou de sair entendi bom o que vocês têm feito durante eu fiquei fora tirando a gente ficou de luta aqui de boa assim né esperando a poeira baixar e tal entendi bom eu acho que eu vou vou terminar de cumprimentar o pessoal eu vou dar uma passada lá na me despedir dele e bom e a questão da rebelião o que que vocês vão começar a resolver as coisas o que que nós vamos começar a fazer depois de tudo bem já que você está de volta acho que seria um bom momento para fazer uma reunião de atualização da rebelião o que você acha sim pode ser sim é realmente é uma boa ideia só deixa eu é bom fazer isso que tem que fazer que bom foi meio de surpresa eu realmente não esperava e daí a gente pode fazer essa reunião ok então eu vou cumprimentar todo mundo e e vou lá eu acompanho ele e conto mais ou menos melhor a história do que que aconteceu no caminho eu levo um copo e cerveja ele acabou de largar as drogas mano para você é um péssimo amigo de A cara péssimo uma coisa que você nota viu o 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 Jorge Arantelos o seu amigo comerciante não está aqui eu pergunto para os outros mercadores o Jorge foi fazer alguma viagem ele foi em missão até Quintargo uma cidade que foi como posso dizer libertada do Strune pela Glorious Reclamation ele foi fazer uma aliança comercial com eles e eu acho que ele vai morrer mas isso eu não falei para você mas eu acho que ele vai morrer como assim assistam Hell's Angels que vocês escolaram ou tem que matar aqueles caras ou Mirchan ou Mirchan bom beleza não eu eu tinha comentado com ele sobre isso eu acho que ele tinha pedido para ele verificar seria bons negócios para a gente bom eu vou lá na lá para o Deloitte beleza então você vai até ele está enterrado na mansão jarvis né que é ter errado de verdade né a lápide simbólica dele se falar com o recado no chá porque ela aqui é o favorito dele entre uma garrafa de cerveja a gente sabe o ouvinte deu um erro de conexão aqui pra você está ok normal sim o que pode ser só aqui a visão é suco de laranja e dentro o artbook eu tenho dois computadores e dá pra fazer no outro se um tava beleza gente rico é outra coisa né velho aqui tô aqui como eu aqui velho morrido na cara eu tô jogando pela janela não se preocupa muito não você tem uma chance de vender seu computador parada então né você aceita em peças de ouro em game ricardo porque se não for assim eu não tenho né se quiser o que você acha de uma de uma role avenger versão machado para você martelo é algo a se pensar assim sabe caiu do céu uma espada assim só pode ser usada por tordeck aí né beleza então então é enterrado aqui na mansão do jarvis né e que você vai lá até o túmulo né e você vê aquela estátua né que se reconhece pela pelo estilo que foi uma coisa feita pelo tordeck né pelo pelo anão de vocês lá tem o túmulo do anão preferido e lá tem o túmulo do eluard e eu chego lá centro lado e aí baixinho né desculpa acho que eu cheguei um pouco tarde mas é isso fiquei sabendo que você foi um herói parece que salvou bastante pessoas é bem sua cara fazer isso mesmo ah infelizmente é mas não vamos poder lutar mais um ao lado do outro foi bom ter sua companhia nós vamos descobrir realmente o que aconteceu nós vamos vingar você pode ficar tranquilo pelo menos aí em cima eu acho que você vai estar olhando pela gente pode ter certeza que a gente vai fazer tudo direito e aí fica ali bebendo um tempo de boa já 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 o fai vai ficar com peso na consciência e tem matura detalhe que hoje é o aniversário do fael então né foi tudo combinado cara a gente não conseguiu ter jogo para ter jogo nesse dia nesse momento com certeza a conjunção dos céus o chulo está renascendo né as estrelas se alinharam o chulo está saindo lá da eu vou ficar um tempo aí depois antes de ir embora eu vou é falar meus sentimentos para a família ali que está ali né que estava com ele né que não é a família dele de verdade né se não me engano não é é estava só hospedado aqui não eu vou ali só falar com ele que ficou ali com ele e depois vou voltar para o esconderijo eles te reconhecem assim tipo meio de não sei se eles conhecem seu nome então eles sabem que você é amigo deles e tal eles experimentam oferecem um lanchinho e tal e por ter vindo e tal ou vince mesmo que é o que é o que é o garoto que era amigo dele está na escola nesse horário a mãe e a avó da dora aí bem e vocês então voltam lá para super havens né o local do super havens e está tendo uma reunião para contar que diabos está acontecendo com a rebelião né quais são as novidades e tal cadê eu nunca acho de ter esse negócio podia estar perto aqui e está todo mundo lá na volta da mesa lá né para ouvir as novidades está aqui e a laria que a rafa começa contando conte-nos roger sobre o seu treinamento bom vamos dizer assim eu cheguei lá na na tribo dos meus parentes e eu estava praticamente morrendo parece que aquele aquela poção que eu tomava estava me destruindo por dentro aí um dos meus primos ele parece que era um feiticeiro lá e ele estava fazendo uns rituais com várias fiquei uma semana praticamente fazendo vários rituais e ele para tentar tirar todo esse veneno do meu corpo e pelo jeito nada melhor que combater veneno com mais veneno colocou com vários animais peçonhentos lá começou a fazer um ritual levei várias picadas e fui consumindo esses animais e eu acabei e parece que é o veneno desses animais foi matando todo o veneno por dentro de mim na teoria era para todos ter morrido mas esse bichinho aqui acabou ficando vivo aí um escorpião no meu no ombro assim esse aqui é o furioso parece que virou meu parceiro agora esse ritual fez uma ligação entre a gente e ele olhando para vocês mó raivoso assim tipo batendo as garrinhas revoltado bom depois disso eu por mais que eu tenha feito todo esse esse processo isso meu psicológico poderia ainda querer aquele estado de fúria eu precisaria de algum jeito para acalmar isso dar um jeito de tentar amenizar e eu fui fazer um outro treinamento encontrei um dos parentes ali ele era meio que um músico ele ficava batendo um tambor lá e dizia a ele que poderia ser relaxante e eu já gostava da música daquele pessoal do daquele clérigo que a gente encontrou aquele dia que ajudou a gente eu acabei ficando ali com ele conversando com ele ele me ensinou várias coisas e também acabou me ajudando a encontrar essa calma mas mesmo assim eu precisava dar um jeito de esvaziar ela então acabei fazendo um treinamento com arma ou alguma outra coisa algum outro estilo de luta aprendi um outro jeito para acabar lutando e não só com as mãos jeito vamos dizer assim orc que eu tinha ogro batendo em todo mundo então acabei desse jeito equilibrando as coisas vamos dizer agora meio off game ele virou um bardo é um bardo bárbaro escald escald parabéns aí por ter encontrado sua paz é foi um jeito que eu tive que encontrar né eu tinha que meu corpo ainda pedia por aquilo entendeu por mais que tenha tirado tudo no meu corpo a gente só tem buffer e debuffer nesse jogo cara pode ficar tranquilo a força ainda tá aqui não pode ficar bem sossegado essa arminha aqui não tá aqui a todo mostra uma falchardo gigante é uma tem aqueles machado lança nossa ah sim tipo seria não achei um desenho bom aqui na verdade mas eu vou mostrar esse desenho aqui acho que é um dos menos pior que eu achei ahn falchard tá aqui no chat do rouvinte é isso aqui não é muito bom mas é uma é tem vários estilos de falchard coisa estranha é aquela lança alguns tem aqueles machadinho na ponta com a lança maior tá vendo pensa numa pensa numa ahn fala uma labarda mais ou menos aquilo sabe só que um pouco diferente o formato mas seria bom bom o que que mais vocês me contam daqui questão da ordem Caio eu tô sabendo de alguma coisa não acho que a rebelião deu uma voltada a nossa última coisa que a gente tava tentando fazer era salvar os clérigos de desna né então acho que a gente pode continuar por aí uhum quem tá aí? ou o Caio? acho que é o Caio olá então como eu dizia uma das coisas que a gente estava fazendo antes antes de um dragão né tá solto na cidade era tentar salvar os clérigos de desna né então acho que a gente pode continuar por aí ah sim também eu tenho algumas notícias sobre isso notícias que não são exatamente tranquilizadoras mas também não são no fim do mundo ah quanto uma novidade pra gente o que que ultimamente tem funcionado bem aqui né meu querido bem uma coisa tem funcionado muito bem na rebelião nós nos tornamos realmente muito eficientes em resgatar pessoas a verdade é que depois de várias e várias semanas em que o Buzz Light tentava matar as pessoas fazendo aquela tortura bizarra que ele chama de casinha de cachorro então eu e os meus armingers conseguimos desgatar quase todos nenhum deles morreu ufa uma boa notícia pelo menos mas mas ele percebeu que a estratégia que ele usava não dá mais certo e ele tá tentando alguma coisa diferente a partir de agora algo que eu não sei se eu serei capaz de deter sozinho eu precisarei da ajuda de vocês uai vamos lá né pode contar comigo sempre eu preciso descontar minha demonstração em alguém o mapa de quinta água aqui né pra vocês tô ficando irritado o meu personagem por quê? porque eu não posso matar as pessoas que saco um cara ruim você pode não não posso não não eu dou dano porra eu sou debuff é verdade os malbordadeiros eu adoro em teoria existem em Quintargo três locais onde são mantidos prisioneiros no momento a casa de custódia onde eram mantidos prisioneiros que seriam enviados pra casinha de cachorro a catedral de Asmodeus onde eram mantidos prisioneiros como posso dizer hereges considerados hereges pela igreja de pela igreja de Asmodeus como por exemplo ele olha pra Lúnia as carigas de Desna que são proibidas aqui e também o castelo Quintargo que é o atual centro de operações do Cell Knights da ordem nossa, esqueci ah, qual ordem que tem aqui? desculpa a ordem of the... ah, porcaria e tortura as coisas lá? não lembro sinceramente não lembro, Caio é o Knight's Order eu esqueci completamente o nome peraí eu já vejo pra vocês qual que é a ordem of the... a do musgo lá, Fael, você lembra? lá o Knight, que vocês mataram? caralho, esses ordens tem uns nomes estranhos eu sou péssimo pra nomes também lembro de nada eu acho sinceramente eu não lembro de nada já tô abrindo aqui as ordens todas Ord of the Hack lembrei a ordem, ó um negócio de tortura lá e lá no castelo Quintargo onde aí fica a Ordem of the Hack parece que o Barzilai e os membros tanto da igreja quanto da Ordem do Cell Knights está organizando uma espécie de transferência de prisioneiro que vai acontecer simultaneamente dos três locais acredito que em um dos três locais possivelmente saindo da Catarina das Modesas não posso garantir com certeza estão os tragos de Desna e eles estão indo para não sabermos onde talvez esteja mandando eles para outra cidade onde nossa influência não é capaz de deter as mortes ou qualquer coisa do tipo como a gente poderia fazer pra ter certeza de qual desses três lugares vai sair a gente tem como conseguir essa informação de antemão ou vão ter que fazer uma emboscada talvez possamos pesquisar perguntar pegar alguns guardas da cidade ver se a gente tem alguma informação recorrer aos deuses não sei deve ter uma maneira de descobrir ou do pior das hipóteses vamos fazer uma operação condenada para tentar parar todas as carreatas ao mesmo tempo será daqui dois dias bom Caio uma pergunta Caio pode perguntar então eu só tenho orgulho mas se eu perguntar para o orgulho vai dar bom atacar tal caravana e fazer três orgulhos um para cada um daria para ter a resposta? em relação ao que? não vamos tentar fazer um meio que um decoy para poder sair por três lugares diferentes os prisioneiros? sim então falar assim salvar as coisas de Desna vai dar certo atacando a caravana e tal vai dar certo atacando a caravana e tal a ideia é fazer um orgulho para cada um entendi, entendi certo, dá para tentar fazer dá para tentar fazer sim bom antes uma coisa que eu vou fazer eu vou dar o bom em Velho Years of the City e ver se eu consigo alguma informação vai aqui eficiente já fez o que eu ia falar além dos diplomas ó orgulho vai te dar três resultados né positivos se o que você fizer não vão trazer resultados positivos bons resultados negativos se for uma coisa ruim ou neutro se não for nem bom nem ruim entendeu? hum a sua chance de ter uma resposta é 70% mais 1 para cada caravana que você tenha então mais de 90 75 no momento 75 beleza então qual a sua primeira pergunta? eu vou fazer a pergunta assim vai ser a mesma pergunta só que eu vou perguntar para os três eu quero saber se vai dar certo a gente resgatar os clérigos de Desna atacando essa saída daí depois a outra depois o terceiro entendeu? então eu vou lá basicamente eu estou fazendo um cheating na porta da felicidade e eu quero saber acho que não tem o macaco entendeu? beleza então você senta se concentra reza para a Desna pega as suas cartas do Herald-Eck né joga umas cartas aí faz uma leitura de Herald-Eck e tal e faz as perguntas primeira pergunta era certo resgatar os clérigos de Desna se atacarmos a caravana que está saindo do castelo quintal? porta número 1 a resposta foi não porta número 1 tem macaco vamos para a porta número 2 número 2 dará certo resgatar os clérigos de Desna se atacarmos a caravana que está saindo da catredal de Asmodeus resposta não aliás peraí opa cara não tem respostas para isso aí beleza não dá para saber que macaco que tem lá você rolou você rolou mais do que 75% e a terceira pergunta dará certo atacar a caravana que sai da que sai da casa de custódia para romper os clérigos de 10 né resposta é não então foi dois não e um sem resposta então sem resposta bom eu compartilho isso com as pessoas é eu consultei Desna para saber qual dos ataques poderia dar certo para o resgate obtive dois não e o terceiro eu não consegui saber provavelmente por se tratar da catredal de Asmodeus e ter alguma proteção lá que me impediu de acessar melhor isso então pode ser que eles saiam de lá e que a gente atacando lá a gente consiga resgatar ou se a resposta for também não e eu também não consegui discernir pode ser uma armadilha para a gente sempre há essa hipótese hipótese a a a eu acredito que provavelmente existirão prisioneiros em todas os três em todos os três caravanas provavelmente as cargas estão em um deles mas existem outros menores que eles aprenderam que estarão em outros quais são os planos de vocês resgatar apenas a caravana dos prisioneiros ou quer tentar fazer uma operação para pegar todos ao mesmo tempo a ideia seria pegar todos né mas eu acho que o ideal seria salvar todo mundo mas a gente tem pessoal para isso bem vocês tem o meu time é o sob nos fala né podem contar comigo também a corva falando para vocês ah aí tem um time de typhoons aí também que fazem parte da daquele daquele guia de typhoons que vocês salvaram aí tem um time também tem o time do rothgar que é o time composto pelo rothgar e mais os dos personagens e tem também o time do pai do hogar eu nunca lembro o nome dele não lembro dá para mandar dois para cada e a gente fica em um sozinho é eu acho que a gente pode tentar se dividir a gente tem alguma ideia de como guardadas vão estar esses três porque talvez eles não esperem que a gente vai tentar pegar os três de uma vez uma operação coordenada né os três de uma vez não mas eles vão esperar com alguma coisa em algum deles ó vocês podem tentar usar o wise of the city e vocês conseguem alguma informação isso é o que eu quero fazer beleza então você senta num canto faz o ritual e tudo mais lá entra em transe e você rola a diplomacia eu tinha até rolado porque eu já tinha falado o que eu ia fazer beleza cara você não conseguiu nenhuma informação sobre isso é uma informação bem secreta sabe se não rolou tão bem é não rolei bem eu vi bom dá para tentar de novo não sei como é que é eu tentar de novo com magia cara sinceramente eu acho que com essa magia você não consegue usar de novo para isso se não me engano tem que fazer na no boca a boca basicamente daí beleza eu acho posso estar enganado não sei se a magia fala alguma coisa sobre isso não fala então você pode usar de novo de boa ou você pode usar de novo no boca a boca também eu vou olhar de novo porque às vezes vai que né aqui geralmente divination quando você tenta o mesmo tópico a resposta é sempre a mesma sabe por isso que eu estou te falando mas eu não sei se essa tem alguma peculiaridade sobre isso mas no caso aí não teve nenhuma resposta aí poderia tentar uma não não tipo se a embe tentasse perguntar de novo sobre o tempo de as modelos a resposta seria sempre a mesma nada abel quando você tenta fazer um divination sobre um assunto e pergunta a mesma coisa na verdade como ela dura um round nível eu posso fazer cinco testes de diplomacia beleza então o que que você quer tentar descobrir primeiro primeiro você errou você tem mais quatro testes aí qual que a pergunta você quer fazer então vamos lá a primeira coisa que eu quero saber é o quão bem guardado tá as caravanas beleza rola agora foi bom beleza então tipo vem aquele mundo e essa ah peixe 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 ah morreu um dos super aliens e de repente você foca assim você entra e começa a ouvir vozes discutindo sobre isso você vê umas tiazinhas falando assim olha parece que amanhã vai sair do castelo do Quintargo uma caravana guardada por um uma brigada de Hell Knights parece que eles vão escoltar alguém para algum lugar aí voz dissonante de novo né aí você olha um um dotário um guarda conversando com o outro dotário então você foi escalado para participar da da escolta de amanhã ah eu fui sim você também foi é um pequeno grupo de dotários da série de custódia para escoltar os prisioneiros vamos ver o que vai dar isso e por fim você ouve assim uma velhinha beata assim sabe sentada no banco da igreja de Asmodeus assim rezando para Asmodeus ah Asmodeus matai meus inimigos e coisas assim fazer com que o meu marido morra aquele desgraçado nossa rezando para a igreja de Asmodeus e você ouve uns dois padres né aquele manto vermelho e tal todo cheio de pentagramas conversando e a velhinha está ouvindo assim mesmo assim sem querer sabe eu estou ouvindo por por uma mera causalidade que amanhã vai sair um grupo aqui da igreja e esse grupo será formado por uma inquisidora alguns monges da igreja e alguns infernais parece que o mais bem protegido vai sair do castelo de Quintargo né porque tem uma porra de uma brigada inteira de uma brigada seria tipo 6, 7 não seria brigada é mais ou menos isso não é maior do que isso então e a outra vai ter até infernal infernal eu suponho que seja que seja demônios alguma criatura do inferno eles não falam o que é exatamente pode ser um demônio pode ser alguma criatura menor sabe ou um demônio ou um demônio por exemplo você vai aquele bicho que pode ser um hellhound que não é um demônio mas é uma criatura do inferno pode ser o diabrete o diabrete chega a ser um diabo aliás né chega a ser um diabo pode ser várias cartões que não são diabos mas que são infernais sabe que são do inferno também entendi beleza bom eu passo essas informações então ainda tenho mais 3 isso mais 3 roles eu e aí galera que que é a minha pergunta pessoas influentes e em que lugar beleza vai que tem um prisioneiro especial dá pra saber quais os prisioneiros que vão ser levados em cada um vai tira um 20 aqui pra nós não não cara você sabe que eles tem clérigo de 10 né ou se essa pergunta sabe mas que eles tem outros prisioneiros menores que são levados e tal tem gente que está sendo levada pelo que você conseguiu ouvir aí pra Egórien que é a capital de Kelyax vai ser julgada pelo pelo sumo-sensor de Asmodeus aqui de de Kelyax né então vai sair daqui pra Egórien vai sair da cidade o outro grupo de pessoas vai ser mandada pra Westcrawl que é onde fica a capital dos Hell Knights então provavelmente eles são os prisioneiros daqui pra lá os Hell Knights né esse Hell Knights né essa Ordem of the Hack é uma ordem especializada em extrair a verdade das pessoas eles são escrituras das pessoas pra extrair verdades então talvez alguma pessoa com informações valiosas e tal seja mandada pra lá pra fazer um intensivão digamos assim e os Dothari estão apenas estão apenas colocando os prisioneiros em outros locais que o local que eles são agora parece ser inseguro porque né o Octavio já invadiu o lugar muitas vezes há 5 vezes né os caras falaram assim porra vamos mudar essa galera de lugar mas eles estão na cidade ainda sabe tá eu passo essa informação pra galera é os Dothari parece que vão mudar só de lugar os Hell Knights parece que vão levar pra sede deles então pode ser que sejam prisioneiros importantes pra em relação a informações interessantes pro Império então isso talvez seja interessante pra gente e da Catedral parece que vai pro próprio reino de que de a capital do reino de Criax então pra ser julgado pelo sumo sacerdote tem mais alguma pergunta que a gente possa fazer? ideias? hum é não nenhuma não sei se dá pra fazer uma pergunta mais específica talvez de é de quais que vão estar mais bem guardados ou então ele já explicou mais ou menos como que vai estar né o uma guarda de Hell Knights que sai do castelo Dothari que vai sair lá do outro lugar que eu esqueci o nome e clérigos e monges infernais da Catedral então a gente vai se dividir eu acho que a gente devia mandar o Otávio e a galera do o Rofka o castelo de Quintarco talvez até mais uns que é onde vai ter mais Hell Knight pra Catedral de Amodeus vamos nós é melhor hum hum eu acho que a gente não precisa de nenhum auxílio por lá não eu confio no nosso taco eu colocaria mais uma lá você confia na nossa capacidade de fugir pelos bueiros caso dê errado exatamente e pra outra dos Dothari a gente pode mandar os dois bota 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 o do pai do Roger também Caio lá no castelo de Quintarco bota 4 em 1 e a gente vira a porta isso aí os outros dois vão lá na casa de custódia que os dois Chief que vão ter só do Otário mesmo então tipo não deve representar muito problema pra eles e nós vamos tretar com os Capetão é bom até que como vão ter guardas saindo direto da Catedral de Amodeus de repente a gente pode conseguir alguma informação sobre aquele dragão e a porra toda lá sim sim certo senhores? se vocês não concordarem estou aberto a sugestões eu só fiz isso daí porque sim tá perfeito eu achei que ficou ótimo é nóis beleza então vocês passam os dois espaços de magia planejando montando as coisas e tal preparando as magias de vocês que preparam a magia e no caso todo mundo que usa magia prepara nesse grupo né tem um clérigo e um magro e uma magia tem ou não na verdade se você usa magia e não prepara magia vocês se preparam o Caio nesse tempo aí que a gente ficou de loot e tal eu posso dar um serviço pro meu elemental? tipo o que? eu vou mandar ele usar dig lá na pra ver se ele consegue jogar aquela água no esgoto lá naquele local? isso olha você não sabe o que tem lá embaixo pode ser arriscado talvez mandar ele lá encontrar alguma criatura não mas ele começa a cavar a partir do esgoto não a partir de lá mas eu acho que ela tá embaixo do esgoto viu atualmente pra falar a verdade com você aquela região lá acho que tá abaixo do esgoto já já tô mandando ele fazer um esgoto tipo aquele lado é direto no rio na verdade aquela água lá direto no rio ele examinou ele foi lá examinou a geologia do local ah não de boa de boa então beleza então vamos lá apesar de que pra mim eu como witch o melhor que seria seria eu atacar os hell knights que eu tenho uma magia que fode muito quem tem a armadura bem então vocês se preparam né se escondem em regiões estratégicas aí no dia vocês podem se comunicar com essa galera usando corvos podem deixar corvos com eles se quiserem sabe pra trocar informação sobre eles e tipo dois dias depois que foi quando o octavo descobriu o que seria o negócio deixa eu passar dois dias aqui next 3 de la machã é um dia que tá chovendo cara matando o storm tá chovendo nesse dia olha só bem na hora do negócio começa a chover basicamente chovendo forte cara e vocês estão aqui próximos da carteira dos modelos e vocês veem um grupo saindo daqui de dentro ou deixa eu só fazer uma pergunta roger se ainda vai pra frente da porrada nas pessoas se ainda vai tomar em large pro urson e essas porra toda ou não como eu disse essa labarda não está aqui a toa não só pra eu saber se eu deixo a magia preparada entendeu pode deixar da vontade beleza então eu vou colocar vocês mais ou menos escondidos aqui e vou pedir pra vocês rolarem stealth ou tem que ser stealth né vocês não podem se pegar durante a rua por conta da toque de recolher se vocês tiverem magia pra se preparar fique à vontade viu gente stealth stealth não é algo legal de se rolar eu sempre to com um beijar mano o pessoal tem stealth fica comigo que eu acho que todo mundo olha cara eu de stealth eu tenho incríveis menos 2 eu tenho certeza que eu posso ter que entrar nessa briga acho que nós vamos tudo invisível olha a aranha eu vou matar ela então como a ideia de vocês basicamente vocês vem saindo um grupo da catedral de asmodeus tem alguns monges de asmodeus ai sabe tipo uma galera a gente enfrentou eles uma vez não enfrentou? enfrentou já esses caras aqui meio que escoltando a caravana vocês veem alguns hellhounds atrás da caravana sabe cuspindo fogo e tal meio eu tenho uma pergunta Caio eu quero eu quero dar o cast dos buffs agora mas eu preciso saber se vai durar o tempo até a luta começar e terminar porque eu vou eu quero fazer resistir a energia comunal pra fire e protection from evil e blast então eles acabaram de sair do templo eles querem fazer como? eles querem atacar eles ai na saída do templo eles querem esperar eles andarem mais pra frente é melhor esperar eles andarem um pouco né aham tipo essa mulher aqui parece que tá dirigindo a caravana basicamente eu acho que nossa ideia é fazer um pouco mais uma um pouco mais emboscada não? eu prefiro a gente anda um pouquinho pra frente e depois se for o caso até a gente pode até esperar sair da cidade sair da cidade talvez esteja um pouco demais um pouco até tarde demais mas vocês que sabem enfim e quando necessário eu posso deixar todo mundo invisível eu imagino que ninguém aqui tem um não ninguém tem stealth eu aponto pra minha armadura média de metal que faz clank clank é vamos todos invisíveis então beleza invisibilidade dura quando tempo? 5 minutos você acha que 5 minutos é o suficiente? e eles? não 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 a ideia talvez seja ficar num ponto de emboscada porque a gente sabia pra onde eles iam não vocês sabem que eles são da cidade agora vocês não sabem qual que é a rota que eles vão fazer exatamente bom quem é o mais stealth? o eluard era tirando esse é tão stealth que tá morto eu tenho 2 de stealth deixa quieto eu tenho 2 da minha destreza mas 2 da Noi do gente para o metagaming que coisa feia ninguém fica falando essas coisas ô Caio mas é que aí talvez então seria uma boa a gente usar os animais pra dar track neles e a partir daí os animais a gente atacar que tal? é possível possibilidade interessante então perfeito nós ficaremos longe com um corvo sobrevoando mais ou menos que a cabeça deles e a partir daí quando a gente tiver certeza que eles vão estar numa ruela ou qualquer coisa assim a gente vai até eles ficando invisível pra emboscada beleza então você manda o seu corvo vigiá-los né? uhum e eles vão andando, vão andando eles vão seguindo uma rota mais ou menos padrão pra sair da cidade não é nada muito diferente do que normalmente se recuperaria pra sair da cidade eles basicamente eles basicamente estão seguindo o que parece ser essa rota aqui então eles estão fazendo essa orla aqui e tal e tudo mais chegando até aqui e daqui indo pra fora da cidade aqui mais ou menos aqui mais ou menos nessa região aqui já é um bom lugar pra fazer uma emboscada se vocês quiserem aonde? aqui nessa região já tá afastado de quase tudo parte do portão, sabe? tá deserto ou vocês podem pegar eles fora da cidade se vocês quiserem também eles vão sair da cidade ainda acho que fora da cidade é o melhor lugar vocês sabem mas aí fora da cidade é mais devagar pra chegar reforço entendeu? a não ser que eles vão se encontrar com algum reforço lá fora já mas a gente não sabe de nada nesse sentido né? é e fora da cidade pode causar problemas também se a gente tiver que fugir por exemplo com o pessoal dentro da cidade a gente pode causar uma distração e todo mundo ir pro esgoto o que dentro do nosso grupo não é exatamente um negócio difícil de se fazer isso é verdade vamos pegar eles aqui então opa, não era pra isso acontecer beleza então os animais, o Alcor vai voando até você Peppa e te informam mais ou menos o que eles estão fazendo né? vocês se preparam aí você vai caçar um dedinho em todo mundo Peppa? é isso? tem um scroll suficiente pra isso beleza e em geral tá invisível vou colocar vocês aqui de novo se posicionem como vocês quiserem aí basicamente porque são invisíveis né? é só se posicionar vocês tão vendo aqui? hum hum como vocês quiserem eu olho pra Amber, você vai querer dar o buff agora? opa, dou um enlarged personage que é uma full round pra castar pode dar o buff já? pode, pode sim então eu acho que eu não posso começar a cantar né? não esse pega em todo mundo é o... tá invisível velho, você não tá mudo é o bonifício é o bonifício eu acho que eu não consegui ah, eu pensei que era pra eu me colocar foi mal, deixa eu deletar um peppa já, já resolvi, já resolvi já resolvi bom gente, anota aí tá todo mundo blessed, protection from evil resiste energy, fire hum e quem aí usa escudo? hum toma aí, shield of faith que que isso faz? mais dois de ac é é de deflection é de deflection eu não sei se você tem deflection já, Ricardo acho que ele está ali protection from evil tem deflection, acho que não tinha aquele anel daquela laranja de deflection, não é? que é de large person mesmo? ele encontra como o ring of protection mais um é o Caio, que que tem large person mesmo? é... não lembro, você fica grande, né? mas eu não lembro de cabeça qual é o dano da sua arma? é... d10 pode mudar para o 2d8 é mais para eu criar o buff lá beleza não é large person? eu não sei de cabeça vamos lá c toma menos um em Ca é um d10 vira 2d8 Ca ó, basicamente você ganha mais 2 em força menos 2 em destreza e menos 1 em ataque roll e Ca como você vai ganhar mais 2 e tomar menos 1 fica elas por elas, entendeu? não acerta só que você vai ganhar mais 1 de dano vai aumentar o seu dano bastante com 2 de Ca de... de destreza? isso, 2 de destreza que no final vai ser 2 de Ca, né? aham tá e 2 de força eu ganho 2 de força certo também tem e tua... e tua arma de 1d10 e da 2d8 e cê tem que mudar o seu tamanho lá de médium pra... pra large na... a partir do tamanho da ficha ah, tá isso tem que ser manual infelizmente com o 21 antes de começar... depois eu vou voltar ao normal eu preciso mesmo? preciso por causa... muda o seu bônus de ataques bônus de CA infelizmente ó, Peppa cê vai colocar o pitch nesses dois aqui de trás ah, ele já muda automático isso, Caio? aham então eu não preciso criar o buff daí eu acho que eu consigo jogar um terceiro ali o bônus de força a Constituição precisa e não menos sozinho eu preciso saber o que... não, de força e Constituição eu preciso aham já falo já falo, peraí deixa eu exterminar então de destreza eu posso tirar isso de destreza de CA eu posso tirar beleza tá é... a gente tá com Protection from Evil também, né? então vou botar aqui um Protection from Evil Blast 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 é mais um de acerto, né? aham isso e serve contra medo aonde que muda o tamanho? ah, eu acho que no core da ficha core abilities não charakter de T ah, e eu dou Bonifiches pra todo mundo certo Bonifiches também, que é legal mas tem alguma dessas magias que é Hounds e não... não beleza, então tranquilo antes de começar... o Bonifiches... alguém tem Natural Apple? agora ninguém tem Natural Apple, né? não não ah, foda-se pelo menos dá mais um de Armadura Natural vai que alguém quer dar um soco na cara de alguém tá, que vai pra 2D8, né? então todo mundo tem mais um de Armadura Natural e mais dois de dano com... com Armas Naturais e... todo mundo é considerado como se tivesse Armor Spikes e vocês são proficientes com isso eu lembro o que a Armor Spikes faz mesmo acho que quando agarra é uma arma tosca é uma arma tosca eu acho que você vai botar com Armadura, não é? é, eu acho que quando agarra tem umas coisas que você pode fazer também tipo... dá dano quando você tá agarrado, sabe? Armor Spikes Amor Armor Spikes ah, nem olha ninguém vai fazer isso então, né? é, você dá dano se você agarrar beleza você pode falar alguém mais vai fazer alguma coisa? falar alguma coisa? eu quero falar com o Peppa ô Peppa, você consegue... o problema é os monges ou os cachorros? porque se for os cachorros dá pra colocar um Crate Pit e eu acho que eu consigo tacar um monge junto no buraco, cara daí já dá pra inutilizar 3 praticamente talvez o maior problema seja os monges eu não lembro se os cachorros são aqueles não são os que teleportam, né? não, esse é Hellhound tá é, então... mas eu acho que eles têm um... eles têm um Breath, se não me falha a memória que vocês estão protegidos se for de fogo é, mas ainda assim tem a porra do Breath sei lá, não lembro sinceramente é, eu só queria falar... pra mim todos eles são perigosos é eu só queria falar que antes da gente começar a porra toda eu gostaria de tentar deixar a senhorinha que tá ali no negócio mobilizada com uma magia que eu preparei pra isso também conhecido como eu quero tentar da Cast Road Person nela antes opa, somos dois então você casta o outro, eu casto o outro então, posicionem-se no lugar onde vocês querem ficar vocês vão ficar tudo aí em cima, pra ficar lá embaixo sozinho, qualquer ideia de vocês eu vou ficar atrás do grandão, cara beleza, então posicionem-se aí então vocês estão aí debaixo de chuva tipo, aquela aura, aquele monte de magia saindo de vocês, né? invisíveis e tipo, extremamente mágicos, né? não, mentira, Caio eu vou ficar filmando o negócio aqui vou ficar aqui beleza e a caravana tá passando por vocês aí e de repente ela dá uma pequena parada ainda vocês estão pra sabogridar umas ordens venham logo, suas imundícias temos que sair da cidade logo não aguento mais isso aqui você já tá mandando minha chapinha ai meu Deus rolam em stealth todos vocês, por favor vocês tem bônus de mais vinte por conta da invisibilidade mas ainda assim, pode ser que eu percebo alguma coisa aham é sempre possível, né? desde já eu peço desculpas por qualquer que seja o resultado aham ah cara, eu fui bem beleza cara quando vocês estão parados aí ela tá gritando pras pessoas saiam, vamos logo pessoas vamos sair dessa imundícia cara, os cachorros os seus hounders umas fungadas no ar assim e viram-se pra trás gritando uh 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 latindo assim o que diabos tá acontecendo? o que diabos tá acontecendo? ela tem os cachorros de volta e eles lá tem pra vocês assim bem, vocês tem uma rodada de surpresa mas os cachorros também agem porque tipo eles tem faro eles notaram vocês aí mas pode enrolar a iniciativa rodada de surpresa suas mesmas cachorros aham aham ô ô Ricardo eu vou derrubar os monge aí você joga os cachorros que eu acho que é mais simples será nosso turno tá, beleza? ah então é que ficou de organizar antes daí já começou então pode ser assim ah é que se for monge monge talvez eles saiam da face é que os cachorros eu sei que não iam conseguir uhum é que a questão é que vocês começaram por cima e aí onde você tá eu derrubo o cachorro e você beleza cadê? minha gata vai fazer 25 anos caramba parabéns pra ela não, na verdade é 3 é 25 anos correspondente ao homem ah tá assustei eu tava vendo a tabela aqui agora com 20 anos com 20 anos ela vai ter 93 vem cá nega eu vou ser uma gata muito velha tô chato beleza vamos atirar essa galera aqui eu acho que a Ember não rolou iniciativa nossa é verdade eu esqueci desculpa não, não sem problemas é só avisando exatamente por isso caso tiver não, não, não desculpa eu não sei se já tá marcando os mais 2 hein tem mais 2 deixa eu ver se tá marcando os mais 2 próximo nível se mais 2 irá mais 4 beleza primeiro a gente seria a Sabo mas ela teoricamente não percebeu vocês eles estão invisíveis e ela não percebeu ela não tem faro né quem tem faro são os cachorros então ela tá gritando os cachorros parem de latir suas mundiças seus cachorros do inferno finalmente Peppa essa rodada de surpresa sua ok eu vou dar um buraco embaixo do Redactor One aqui beleza então você começa a pronunciar palavras arcanas com seu personagem saiu? palavras arcanas? não você começa com provas arcanas que não saem do seu personagem e o chão embaixo do Redactor One começa a a desaparecer sabe como se fosse tipo vapor de água e abre um buraco gigantesco debaixo dos pés dele como que é o buraco exatamente? cheio de luz é oi? não mas como exatamente? qual a posição dele? assim, assim ah tá, assim do lado do outro lado não, não aqui ó isso pra pegar o dois caso ele não se mova também beleza então surge um buraco o cara tipo obviamente não tava esperando por isso então vou rolar o reflexo dele aqui cara eu ia falar pra pôr aqui tipo pra parar a carroça também vai que a outra louca quer vazar não pode ser dar um vazar então tá bom pra baixo pegar o dois pra pegar a roda da carroça também e a carroça parar isso porque é é, tá tomara só que a gente não derrube os prisioneiros dentro do buraco e mata eles até porque o buraco se a carroça cair beleza ah, não passei os prisioneiros tão tipo cantando marchinha de carnaval se essa porra não virar eu chego lá caralho caralho e o cara cai assim é é é é é é morre opa falou brother ele não morreu ele tá a menos 3 ele tá desmaiado mas tipo é hellhound número 1 ele enxergou você ele pressentiu vocês aí atrás né então ele basicamente abre a boca e solta a baforada dele em cima de vocês basicamente e gospe fogo pra seguir vocês com tudo que ele tem quanto que protege Elunia? 10 10 cara vocês sentem um calorzinho assim um pouco desagradável mas nada não causam nada de dano cheiro de fogo assim sabe por falta de vocês o ar fica quente assim o vapor de agro tava querendo virar vapor né pelo calor das chamas dele mas cara é tipo ligar o ciclo de cabelo em vocês foi mais ou menos isso não sentiram nada muito bom bom eu ia só outra coisa mas é isso mas o caralho vou usar a rei de som quem que entrar quem que entrar em fúria qual pena as idades dela da fúria ah deixa eu ver aqui pra você é rei de som você ganha 2 de força 2 de construção 2 de will menos 1 de AC e menos 1 de CMD tem um buff já pronto viu gente é só você dar enabled na ficha de todo mundo sim cai uma pessoa super eficiente pra essas coisas ou ele ou fiel a principal questão é que vocês não conseguem fazer coisas que pensam sabe uns magos fica puto não viu gente é complicado soltar magia com força por que não por que não por que não você começa a cantar uma música aí tipo de bruto 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 a gente escolhe se a gente pode entrar em rage ou não aham escolhem todo turno vocês vêem até o o escorpiãozinho ficando mais bombado no ombro assim com as garrinhas e tá tocando uma música aí que deixa vocês mais empolgados pro combate essa música aí ó vai esperar a raiva do Hogger e o anão fica enfurecido também grita assim grita assim beleza esse cara não age Amber então vamos usar todo o potencial Caio Hold Person na na Saba vamos ver o que que dá beleza qual que é o DC é a magia de nível 1 16 7 vou ver aqui Hold Person é nível 1 né é de de 17 cara você vai lá gritando com os cachorros parem de latir seus desgraçados parem de latir de repente surge um buraco ali do lado da carruagem dá uma trombada assim começa aqui pra dentro ela vai cair o que tá acontecendo o que tá acontecendo ela apoia a mão assim na na no banco da carruagem pra ela não tipo tombar junto e nisso puf ela para a água da chuva caindo pelo corpo dela e ela paralisada tipo só os olhinhos ela tá mexendo com os pingos da água caindo no olho dela ok por essa eu não esperava ninguém esperava rapaz nem eu viu por essa ela rolou 4 no dado antes dela do que eu por essa eu não esperava de jeito nenhum galera nem eu quanto que essa filha da puta deve ter de Will uns mais 9 por ai ela tem mais 11 olha isso nossa nossa mano achei que era só nós que acontecia essas coisas deixa eu ligar meu negócio aqui contra mosquitos eu vou entrar vou entrar no modo defensivo ganhar mais uns buffzinhos ai e descer o cacete nos cachorros inclusive o tour deck eu acho que os bônus de raiva e os bônus do eles não só acumulam tá ah então não quero rage não rage é fraco tipo teoricamente é o mesmo tipo de bônus que é bônus de moral entendeu é o mesmo bônus então tipo assim você pode pegar o maior de cada não pode? ah mas eu acho que o maior de cada é o dele a menos que dê o não sei se dá Will o seu não o meu também dá Will ah então o meu é bem melhor eventualmente o do ruga fica melhor eventualmente mas por enquanto o seu é melhor então a gente fica aqui com 77 de vida vamo lá vou bater no cachorro aqui da deixa eu apontar beleza esse aqui manda bala isso no 2 então você põe tudo no chão levanta o machado rrrr sai surgindo assim no meio da invisibilidade vai surgindo um anão assim água caindo nele e ele dá uma martelada no cachorro e você acerta e você causa o nome de dano eu tenho RD e um crítico com escudo você não pode não sei se foi você não pode porque é porque não é um ataque é toda vez surpresa você tem uma ação só desgurpa redator no redator 2 bem o hellhound agora aqui então eu acho que eu só vou trocar ali porque eu bati como se fosse trap on fight ah mas tipo acertou do mesmo jeito acertou do mesmo jeito acerta do mesmo jeito deixa ai você tem mais dano de ataque acerta do mesmo jeito eu não to contando bless nem nada só ta o bônus normal do meu anão nenhum bônus ataque né os bônus estão usando né acho que só o bless que eu não to contando o bless não da dano só um acerto mais um acerto ah então esse dali mais um dia certo esse cachorro aqui que se bateu agora é que você surgiu né todo mundo que já agiu perdeu a visibilidade então esse cachorro aqui vai te morder eu só to pensando que esse road person na sábado não prestou não e ele vai te morder cara mas tipo você ta com um escudão na frente cara você bloqueia completamente qualquer ângulo dele chega com a boca em você sabe ele não sabe se ele vai por baixo vai por cima pro lado o escudo é gigantesco ele cresceu na frente dele de maneira que ele não vê nada o próximo agir o relator que não age Elunia você pode ir esse turno beleza eu vou dar um passo aqui pra frente deixa eu ver aqui se pega pega direitinho a prayer eu faço uma oração pra desna e na cabeça dos aliados aparece a a estrela que indica o norte e na cabeça dos inimigos ela aparece só que ela aparece encoberta por nuvem beleza vocês tem mais um de ataque e mais um de dano é isso né isso mais um em testes e mais um de dano e os inimigos é menos um e os inimigos tem menos um isso tudo beleza então vocês estão bem suados por 10 né pegou todo mundo pegou todo mundo menos a menos a ember menos a ember ember eu tava pensando aqui como que pariu esse esse todo mundo aqui pegou esse hold person na saba não foi útil não mas é uma full round pra ela sair né não é 5 turnos não cada turno você pode tentar um um save pra sair hum beleza vez dela ela tá meio zoom pra fazer o save tá verdade isso é bom ela vai tentar fazer o save de will pra sair é 17 né ela passou ah desgraçado como ousa como ousa paralisar a serva de asmodeus ah comerei sua carne no jantar aponta pra você ember e ela perdeu o turno gritando sua vez ai eu viro can't touch this down can't touch this down can't touch this down can't touch this down pra gente não perder o negócio né vamos tentar pegar 3 as vezes um acerta bem aqui eu vou soltar glitter nas pessoas glitter dust ah isso se é carnaval velho se essa porra não virar pega a sabo o redactor 3 e o redactor 4 beleza então você começa a pronunciar palavras arcanas ai e se agora vai as palavras arcanas não foi que coisa então você começa a pronunciar palavras arcanas que não sai de jeito nenhum e ele ta com ele ta com rolei muito bem então você começa a formar na sua mão assim uma bola de energia brilhante sabe purpurina e coisas assim você joga ela no meio dessa galera e ela explode aqui e vai nos olhos deles assim energia brilhante qual que é o DC? 20 é will will caralho 20 que medo e é o tal negócio né velho glitter fica na sua vida pelo menos por uma semana né como disse uma amiga não é você que escolhe quando glitter sai de você é o glitter que escolhe quando ele sai você sabe que eu lembro de uma uma vez que eu vi um post na internet que era um site que você podia mandar é um site pra você sacanear outras pessoas gente o pessoal ta falando aqui que a live caiu a live caiu? uhum cara pra mim ta indo tenho que dar uma F5 sei lá caiu aqui pra mim também pra mim ta indo aqui é qual? twitch? uhum ta meio ruim hoje o twitch pra mim pelo menos não sei se pra vocês também ta ruim vou abrir agora pra mim ta normal o twitch do youtube também ta meio ruim aqui tá no top aqui ta ele está que ta normal é F5 ó o pessoal atualizou a página e voltou beleza a gente ta voltando beleza Peppa se encheu de glitter o olho dos 3 ele estava tentando limpar os olhos aaaaaaa os 3s estão cegos perfeito beleza Ele vai tentar morder o Thor, ouve a Saba gritando, pegue aquela mulher vadia, nisso o cachorro vai pulando pra cá na sua direção, vai tomar a tábua também, tem uma lança né, podem bater, rapaz, bonito, tá com três de vidro o cachorro, vai Thor, finaliza, deixa eu ver o negócio, beleza, e cara, o cachorro não sai daí, leva uma martelada do Thor, ele vai meio torto assim andando, de repente tem aquela lança do Hogarth na cabeça dele, tem aquela mancha de fogo no chão. Só uma pergunta, como você é grande e tem uma lança, o seu alcance aumenta ou não? Aumenta, 10 feet. Alcança até aqui, se eu não me engano. Provavelmente você matou ele aqui, esse primeiro ataque você não atacaria provavelmente. Aqui eu não ataco? Agora não, agora que você tá grande, esses dois primeiros você não ameaça, você ameaça o terceiro e o quarto. Ah, entendi. Tudo bom. Entendi porque ele tá usando lança, porque antes ele não conseguia bater. Mas cara, tipo, você afundou o cachorro aqui, matou ele, bonito. Só vem, sonho. Então, já que eu não alcanço ali, eu não consigo dar uma investida nesse aqui, né? Não. Pode bater nele daí, eu acho. Deixa eu ver. Tem, só pode bater nele daí. Mandaram pegar eu, gente. Mata todo mundo antes de for vez deles, tá? Mandaram pegar você, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma investida... Cortou pra mim o Huber. Eu vou dar uma investida. Eu tenho que andar até aqui? Ou até aqui, eu posso andar? Você vai dar dois quadrados pelo menos. Você consegue andar dois quadrados e bater nele. Então eu posso vir até aqui? Beleza. E bater nele. Dá uma corridinha e enfia a sua falchard no cara. Falou, brother. Cara, e você trespassa ele com a sua lança, cara. Você levanta ele assim. Com a sua lança. Como chama o personagem do músico mesmo? Estorm. Estormo. Estormo. Estormo-feelings. Você levanta ele assim. É, rapaz. Sai das drogas de feliz bem. É aquele cara que não matava, né? Galera que dava soco não letal, né? O Edward morreu. A porra ficou séria, né? Agora não tem mais ninguém pra segurar a maldade desse grupo. O cara escapitalizou. Amber. Caio. Eu vou fazer merda, mas beleza. Ó, eu vou andar até aqui. Eu vou andar até aqui. E eu vou dar limpe leste nessa mulher. Limpe leste. Eu faço um ataque de toque à distância. E a cada rodada, ela perde um D6 de força, constituição e destreza. Enquanto isso, meu chicote vai enrolando em volta dela. Deixa eu ver. A hora que um desses negócios chegar a um, ela fica paralisada. Peraí. Não tem um apelativo, não. Tem uma errata aqui. Sim, é que tem, é que tipo assim, você pode atacar o chicote ou você pode correr, né? Se sair do alcance do chicote, ele meio que desfaz a magia. Então, por isso que eu aproximei, que é 20 feet essa porra. Beleza, então rola o ataque. Na verdade, eu acho que eu vou ficar até coladinho nela aqui. Ela tá cega, não tá? Tá. Tá. Beleza. Ela nem viu que eu cheguei. Eu vou fazer um ataque de toque à distância. Ataque. Toque à distância é ranged, né? Isso. Mais um do Glass, mais um do Prayer. Quanto foi? 16. 16. Tá cega? Ixi, pegou fácil. Beleza, agora ela toma barra R, 1d6. Ela perde 5 de Força, Destreza e Constituição. Tá, é penalidade. Beleza. Nossa, eu trouxe 5 de Coisas dela. Vou colocar aqui. Vez do Tordek. Vamos lá. Vou bater no outro Hell Round, né? É que aí pelo menos eu forço ela a andar. Alguém pode dar oportunidade, tá? Fica a dica. Talvez terminar do lado daquele buraco bonito. Exatamente. Essa é a minha ideia. Beleza. E se acerta o cachorro? Tanto com a espada, quanto com o martelo. O Hudson, você vai martelado no cachorro? Ele... Ele tá meio caído. Ele já bate com o martelo na cabeça dele. Cai no microfone, enquanto isso. Tá bem machucado aí. Deixa eu dar turno. E tem que rolar um... Ou ele se vaza daí, ou ele? Ele vai dar todo o turno dele pra chegar até aqui. Ele vai ter que dar duas vezes pra fazer isso. Ele vem até aqui. Redator 3. Tá cego. Ele vai apenas se afastar, encostar aqui na parede. Entrar em full defense e torcer pra conseguir tirar o grito do olho dele. Ele não tá um ataque de oportunidade? Isso não é fácil de ajuste. Ele dá dois? Ele dá dois? Desculpa, então. Então ele dá um só. Então ele dá um passo pra trás, tenta passar na parede. E ele consegue limpar os olhos dele. Ele volta a enxergar. Ele vê... Ele vai ver que ele vai enxergar daqui a pouco. E anda o colega dele na lança. Basicamente. Aí ele pega o glitter no chão e joga no olho de novo, né? Não quero ver a morte. Pois é. Esse cachorro aqui tá muito machucado. Ele sabe que o Thor daqui é uma laja de sardinhas intransponível. Ele dá um passo pra trás e morde a Ilunia. Ele morde a outra lata de sardinha. Ele consegue... Com Protection from Evil, ele consegue fazer isso? Ele não é sumonado. Tipo, ele não é maquetão invocado. Ah, beleza. Tá aqui de verdade. Mas, tipo... Ele nasceu, ele é parido. Ele veio pra cá de verdade. Deixa eu ver aqui. Tô com 23 CA. Cara, ele vai te morder, mas quando ele vai tentar te morder, a sua proteção mágica que você tem aí, o Protection from Evil, inclusive, ele vai morder assim, ele começa a brilhar com uma luz, assim, o fuscante, ele não consegue chegar perto. Que nem a aurora boreal. Que nem a aurora boreal. Ele fica cego, assim, não consegue te morder. Que bom aqui, esse pessoal com 23 CA, eu aqui com 30. Ele morreu de vez. Ilunia, sua vez. Eu não tô no lugar muito bom ali, gente. Eu sei. Olha, eu vou fazer, tentar fazer roll de personal da mulher lá. Beleza. Você vê que eu não sei o que se precisa, né? Tá tudo bem lá embaixo. Ela tá cega, tem um chicote nela, no pescoço dela. Eu vou tentar abrir o carro e tirar as pessoas, ou melhor não. Eu acho que você podia dar, sei lá, velho. Pra abrir o carro, ou você tem a chave, ou você tem um device, se não você consegue fazer isso sem isso, sabe? Ou você quebra com força também, é possível. Você tem bastante força? Não, não, não tenho. Segura o monge aqui do lado. Eu vou ajudar, Amber. Hã? Eu? Eu tiro a minha Star Knife e fico lá segurando na frente dele. Você veio te dando um joinha, só não fica aí, por favor. Eu, eu, eu tento dar um... Ah, eu tenho uma Light Mace. Eu vou tentar dar uma Light Mace nele, mas eu não pareço que sei muito o que eu tô fazendo. Você acerta e você causa um de dano. Eu não sei muito o que eu tô fazendo. Dois. Dois, isso é verdade. Eu vou lá e tipo, bato nele assim, tipo, nossa, me desculpa. Mastucou você, isso foi muito violento. Me desculpa. Segura o peso da massa e bate nisso com o cabo, né? É. Ficou bom agora, Rafael? Beleza. Ele tá olhando pra sua cara. É, ele tá, ele quer carinho. Ele para aí com isso, né? Ele vem brincar comigo. Para aí com isso. Beleza. A Sabo, ela tá fodida. Bem fodida. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Beleza. Ela vai tentar... Ela não sabe o que tá acontecendo com ela, porque ela não viu. Ela não sabe o que tá feita com ela. Ela tá mentindo. Porque ela sai, porque ela não sabe o que tá acontecendo com ela. Então, ela vai tentar conjurar uma magia em você. Ember. Basicamente. Mesmo cego, ela vai tentar fazer isso. Ela vai tentar conjurar uma... Deixa eu ver se essa magia aqui... Não, ela é evil. Por que exatamente? Protect for evil, você quer dizer? Eu tenho... Eu tenho Spell Resistance. A magia não é evil. Ela é evil. Como que funciona isso exatamente? Não sei, eu vou olhar lá. Cadê o... É a protection, Kyle. Não conta? Não, é a protection. Se for touch, conta. Ela tem que passar por um Spell Resistance primeiro, pra conseguir pegar na pessoa se for o Spell de touch. Se chama Exalted Resistance. A Nazmar with Disorder ganha 5, mas seu nível. Contra Spells, Spell Like Ability com Descriptor Evil. Não, não é. As well as any Spell and Spell Like Ability cast by Evil Outsiders. Ah, ok. Ah, não. Ela também não é. Ela também não é. Ela também é evil outsider, né? Não, só pra saber. O Hell Knight seria... O Hell Knight não. O Hell Raunt seria tivesse magia. Cara, ela começa a mexer as mãos assim, rezar pra Asmodeus, uma linguagem meio gótica assim. E surge atrás de você uma massa. Uma massa meio, tipo, translúcida, avermelhada, sabe? Uhum. Não, vou até um desenho de uma massa decente aqui. Magic Weapon que chama isso, né? É, Spiritual Weapon. Vai ser um martelo porque não tem laça aqui. Botou um macarrão, né? Pôs uma massa ali. E ela te bate com isso. Deixa eu ver quanto é meu bônus com isso. Peraí, tá. Você não tira a força, né? Com esse bagaça, né? Tiro. É menos cinco de força, despreza. Você não tira a sabedoria, né? Só física. Não, ainda não. Só física, beleza. Então... A porrada vai ser doida Acho que foi 20, 20 te pega? Ah, pega Acho que nem com os buff não chega Beleza Eu tenho 16 Eu tenho 16, mais 3 dá 19 Foi quase Tá contando menos 1 dela? Não é ela que tá usando Ah, não é ela? É arma que você usa Causei 6 de dano em você Golpe da minha espiritual Partindo suas costas Peppa Deixa eu ver se ela volta a enxergar Cadê o Peppa? Tô na puta que pariu Aqui embaixo E ela volta a enxergar Quanto meu corvo voa? Bastante, uns 60 feet Eu posso pedir pra ele entregar Uma magia pra ember Então usar ele como toque Qual magia? Depende Vanish Toque É, touch Pode, pode sim Então eu vou andar até aqui E vou mandar ele fazer isso É, a speed dele é 40 feet 40 feet É Um raven, né? Isso Então sai um corvo voando O Peppa conjura palavras arcanas, né? Aqui, vamos tentar de novo Vai Não sei por que tá funcionando as palavras arcanas do Peppa Então ele conjura palavras... É porque eu tô botando o botão errado Por isso Ah, é Bom motivo É esse botão aqui Você começa a conjurar palavras arcanas aí E toca no corvo Ele vai carregado de magia voando Ah, ah, ah Chega aqui na ember Pra mim ainda não veio barulho nenhum, tá? Dá uma bicada Pode tá bugado Dá uma bicada em você Você fica invisível Tom, tom, tom Roger Bom Eu vou vir até Só confirmar aqui Aqui E vou dar uma lançada Deixa eu ver se dá o alcance aqui Não dá Não Tem que ter mais pra lá, né? Isso Tem um cara aí também Ela tá morto, tá? Beleza Não, é, o cara tá morto Tem pesa na cabeça do cara Eu acho que Ah, eu tô em defesa Beleza Beleza, pode bater E Ataque nele Porra, mano Eu tiro 5 no dado Tô batendo em quem? Na mina Na sabo Beleza, cara Dessa vez Ela consegue esquivar Ela dá um pulo pra trás Assim na sua lança Ela lança passando pela De coisa? Eu tirei 16, cara Ela lança passando Ela consegue pular pra trás Esquiva Não é 17 a CA dela, não, né? Não Tá, tá Tá bom A CA era 20 Originalmente Agora tá 18 É porque tem o mais um Do bless Tem mais alguma coisa Ela tá com menos um Do prayer, cara Prayer não perde o CA Não? Não Então tá bom Ah, o redacto tá no buraco Tá desmaiado Ember Sua vez Beleza Então ela perde mais um D6 Da Tem que fazer outro ataque? Ou não? Não Enquanto ela tiver Ela vai perdendo Ela toma menos 2 em tudo Quando um desses status Chegar a um Ou menos Ela paralisa Beleza Paralisada A propósito Ember Deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu verificar uma coisa Que eu não verifiquei Ok Essa magia é É... Não, já foi Já foi Não, eu queria ver se a Concentration Não é Não é Eu só tenho que ficar segurando O coisa dentro da range Enquanto eu tiver segurando Tá rolando Beleza Bom, eu dou um passinho pra cá Você pode andar quando você quiser Se você quiser dar dois passos Você tá invisível Ah, então eu vou dar dois passos Vou vir pra cá E eu vou... Será que eu dou mais debuff nela? O que eu tenho aqui? Eu acho que eu vou ficar de boa Ela vai tomar menos sete Ah, caiu Vou dar um... Ah, já sei Caiu Adesiva espitou nela Eu vomito Nossa Que ela não pode se morrer Beleza Então você Pega um chiclete Na sua bolsa Comece a mascar assim E você dá um guspe, cara Aquele catarro Grudente Sendo da sua boca E vai no pé dela Eu faço o resto de reflexos Eu não faço teste nenhum É... Reflexos Reflexos Perdi pra caralho Destreza aqui Dez Eu rolai no total Não passei Não Então agora ela tá Acho que ela tá grudada, velho Acho que sim É um Tangle Footbag Então ela tá presa no chão Tá difícil a vida dela 2D4 rounds Barra R2D4 Ela tá por 5 rounds Presa Beleza Se ela passasse Ela tava só com Tangle Footbag Só a penalidade Pra ela não se mover Se ela só em Tangle, né Mas se ela não passou Ela tá realmente presa Ela tá grudada É isso mesmo Então cara Ela tá presa no chão Tipo um chicote no pescoço dela Crescendo Na mão da Amber Não, tá nas pernas Já subiu até metade do torso Entendeu? Beleza Conforme ele vai cobrindo mais Do corpo dela Ela vai perdendo mais Coisa Sua vez, Tordek Vamos finalizar o cachorro aqui Antes de andar, né Beleza Você vai bater no cão do inferno Esse cão do satanás E você dá uma pancada no cachorro E ele cai no chão Completamente inconsciente Para de pegar fogo A água, a chuva Apaga o fogo dele Bom, eu vou sair do modo de defesa Porque senão eu não ando E com uma ação menor Eu vou dar um Leer Hands em mim Para tirar a fadiga Beleza Então você sai do modo de defesa Você fica cansado assim Aí você se toca Sai uma luz na sua mão Te cura um pouco com a vida E te regenera O seu fôlego Beleza Posso continuar? Ah, você consegue andar Não sei Foi sair do modo Swift Não, eu posso andar sim Eu vou ajudar A mocinha lá Que não sabe como bater Com a Mace Beleza Você vai em direção A Ilunia Bem, Redator 1 Ele vai andando Oi Não, é só para saber Poder entrar aqui Ou não Do lado Ou tá Pode, pode sim Não, pode tranquilo Bem, o Redator 1 Ele vai dar uma investida Na Amber Mas ele tá andando Na área da ameaça Do Ricardo Minha, na verdade Pogar Então eu imagino Que ele vai ser fisgado Não deixa eu chegar Nossa, eu sei Cuidado 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 Pra que Vem Pra que O cara Saiu e a cabeça Veio que porra Cara, foi só o corpo Mesmo A cabeça Ficou pra trás Você vê o corpo Caindo na sua frente Ainda Ele consegue Dar um toquinho Em você E cai Eu acho que eu deixei A lança no meio Do caminho Foi ele que veio Correr Eu não tenho culpa Eu passo um joinha Eu sinto que o espírito Do Elon Estou entre nós Dizendo alguma coisa Cara, foi mais ou menos Isso aqui que aconteceu Quer ver? Tem um Isso me lembra Uma cena do Naruto Eu precisava de 2,20 Ah não É porque o crítico Com 18 Esqueci Saudade De Sasha Buckley Beleza Redator Tá em vivo Aqui, né Ele resolve Atacar Ah, é o Luna Que tá menos armadurada Ele dá um Fur of Go Ele Doessou sacos em você Mas cara Você tem escudo É o Luna Não sei se você tem escudo Não, tem não Ele dá dois socos Na sua armadura Pá Pá Você sente o impacto Assim, mas Você nem sente dor Já ele As mãos são vermelhas Assim Ah, eu tenho um shieldzinho Sim, mas enfim É, o Raul já morreu Sua vez, Elunia Eu não sei As pessoas aqui Estão muito violentas Eu vou tentar Ir aqui pra frente dele E vou dar Uma outra amassada Na cara dele Na cara Porque o outro Não tem mais cara Pra eu dar amassada Beleza Pode bater Pra mim Você tá em cima dele Pra uma casa Você tá Num lugar diferente Não Pra mim Você tá em cima dele Deixa eu voltar Então Beleza Você vê se você erra Ele consegue dar um pulo pro lado Esquiva das suas massas Vez da sabor Eu consigo quebrar esse negócio De alguma forma? Consegue Você pode atacar Ele tem hardness E pontos de vida Beleza Então bem Primeira coisa Minha arma ataca você Acertei Agora eu rolei bem pra caramba Causei 6 de dano em você Com a minha arma espiritual De novo Ele tem hardness 5 Eu vou tentar Bater nesse negócio Com a minha massa Ah Tá comendo 7 de força Não vai quebrar de começo Deixa eu ver Ela tem CA? Não Então Acertei Tô comendo 7 de força Né? Isso faz com que eu tenha Pernada de menos 3 No ataque Fez 7 de dano No total Tá Tomou 2 de dano Eu tenho 15 de vida Ih Vai ser difícil Vai ser difícil Peppa Ah Ainda é uma magia De nível 2 Gente Tá Pra gente Aqui é forte Consegue Não 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 Acho que tem O que fazer não Acho que tá tudo Sob controle Eu vou dar um Magic Missile Beleza Porque Fuck you That's why Não causa nada Júbio até agora nela Ela tá inteira O like Fala quem é matar Se a gente pode judiar Né? Eu sei Uma das descrições Do Limplash É que a pessoa Ainda consegue Movimentar E sentir Movimentar assim Consegue movimentar O rosto E sentir dor E tal Imagina Rogar Sua vez Vou dar um passo De ajustes pra trás E bater na mulher Beleza Eu acho que você não tem Tem cover da Amber Aqui Beleza Eu sou grande A Amber também Ela mulherona Manda bala Nossa Oi Porra mano 19 Você passa e matou Eu não queria matar ela Porque eu tô com menos Destreza E tipo Tô Entendo Então 26 de dano Puff Dá uma pancada nela Foi bastante dano Mas ela parece Ser bastante resistente Sabe Porque ela tá com Debuff até o cu Né? É Redator Ele tá no buraco Ele não tá morto Eu sou inconsciente Eu tiro da iniciativa Amber Toma aí mais um D6 de dano Mais coisa Menos 5 Beleza Ela acabou de paralisar Opa Aqui tá pronto Galera Chicote Que prendeu ela Completamente Você foi encontrando Pelo corpo dela No pescoço Nos membros Ela tá totalmente Estrada Consegui mexer Sabe Parada Eu chego bem pertinho Dela assim Cai Eu chego bem pertinho Dela assim Fala assim Você vai comer Quem mesmo? Tordech Bom Vamos bater Nesse Monjinho E essa arma espiritual O que que faz com ela aí? Ela dura Eu gosto Não em cima dele Pra mim Eu tô atrás dele Você foi pra cima dele Aqui Pra mim Ele tá atrás Do bicho também Pra mim Ele tá atrás Pra mim Ele tá atrás Desmaiado Seria a vez dele Mas ele tá desmaiado Deixa eu ver se ele Parou de sangrar Parou de sangrar Ele tá estabilizado Elunia Bom Não tem mais nada Assim Ela ainda pode castar Ela ainda pode castar spell Que seja só verbal Tira as armaduras E amarrar ela Alguém Fazer um favor Não precisa amarrar Enquanto ela estiver No limplash Ela tá amarrada A gente talvez Fazer isso Em outro lugar Sim Só que Talvez fosse bom A gente pegar Tentar Tem como só desacordar Ela Isso dura Enquanto Enquanto Ela eu estiver segurando O chicote E ele não for quebrado Ela tá paralisada Então Você consegue Eventualmente Acabar dando Contusão nela Ou O roger Até que você derruba ela Você bate Pro lado Pro lado Da Da sua arma Né Do nono e tal Aí Eventualmente Depois de algum tempo Você consegue desmaiar Ela Ela não pode desmaiar A coisa mesmo É Mas pra desacordar Ela mesmo Pelo menos Ela nem caça É só você dar Com o degrau Com o degrau Não letal Acho que não dá Pra desacordar Não letal Acho pelo menos Posso estar enganado E vocês Tem uma chave Você consegue soltar As pessoas aqui? Consegue Consegue Tem Tá tudo Tampado Com um pano Então você não consegue Ver quem tá aí dentro Mas Quando você pega A chave Que tava no pescoço E abre Esse carro Você vê Um grupo de pessoas Acho que você não conhece Eles pessoalmente Mas tipo A vestimenta deles Toda abarrotada Toda suja Tudo meio rasgada É Mas ainda assim São vestimentas De clarega de desna Detalhe de borboleta E coisas assim E Uma das pessoas Que você vê E aí É essa aqui Ela obviamente não tá assim Toda glamurosa Ela tá toda Arrotada Cupa suja Meio machucada No rosto Assim Meio ralada E tal Cabelo todo desgrenhado Mas ela tá aí Tipo Assim que você abre O carro Ela tá amordaçada Ela Assim pra vocês Tem outras pessoas em volta Mas ela parece ser A protagonista Desse grupo aí Vou desamordaçar Ela primeiro E depois as outras pessoas Assim que você te amassou Ah que desna Agradeço a desna Por ter me enviado Muito obrigado Muito obrigado A senhora da sorte Não falta ninguém Irmã Eu abraço ela Ela tenta te abraçar Amarrada Mas ela tenta alguma coisa Já amarei as pessoas Ela te abraça também Obrigado Qual é o seu nome Minha graça Pelúnia Eu sou Iolena Muito prazer Essas são as minhas Qual seria a palavra As minhas coroinhas Essas minhas As minhas As minhas coroinhas Essas minhas aprendizes Bom Ô Caio O pessoal tá precisando De cura Alguma coisa Eu já gasto as magias Já faço um Um healing De energia positiva Aqui na área Ó Coisa que vocês tem que decidir Tem dois mundos desmaiados Ou Dois morreram mesmo Assim Tem que dizer Tem dois mundos desmaiados Que isso Um toma 61 de dano Na cara Assim Esse aí Esse aí Matou ele E mais duas gerações Da família dele Assim Mais ou menos Caralho Coisa sem querer Mas tem dois monges acordados Desmaiados Que vocês vão fazer relação a eles Vocês vão deixar eles aí na chuva Vocês vão curá-los Vão matá-los Ah Amarra eles dentro aqui Do Do próprio carrinho deles Deixa eles E dá um Coisa Leva até na saída da cidade A carroça E dá um coiso nos cavalos Pra eles correm até o inferno Assim Nossa Não Os caras Os caras ficarem bem longe Da cidade Pode demorar Pra eles voltar Beleza Então vocês fazem isso Colocam eles na carroça E batem os cavalos Pra eles estarem correndo As cavalas vão embora Assim E imagino que vocês Peguem os esgotos E vão até A central dos real reis Levando a Sabo Que tá inconsciente agora E a Maralizada Eu não soltei meu chicote ainda Viu, Kai Beleza Não sei se você consegue Andar no esgoto com isso Mas ela tem Com o que é É todo jeito É tipo assim Carrega eu num braço E ela no outro Entendeu? O Roger carrega nós Porque aí eu vou logo atrás E vocês voltam lá Para os real reis Bem, vamos ver Como que o resto da galera Se comportou Cadê? Vou pegar O Silver Havens aqui Bem Eu vou pedir Para vocês falarem Para mim Um teste De Qual que é mesmo? Security Para fazer O ataque Contra a caravana Posso fazer? Pode fazer O teste que tinha Três pessoas lá Que tinha três grupos Tem mais quatro de bônus Beleza 26 Conseguiram O grupo do Comandado pelos Sabinos Tinha lá o pai do Roger E o Figer Conseguiu emboscar O Cell Knights Conseguiu dar uma boa surra No Cell Knights E conseguiu resgatar Os prisioneiros de lá Agora Agora o outro grupo Que é o grupo Da curva E da Não porque as pessoas Que faltaram Não dão bônus Isso Que é você Você dá bônus Em outra coisa É na hora de recrutar Dos Tenguzi Dos Tenguzi E dos Tiflings Vão Vão tentar Resgatar o outro grupo Pode rolar também Tem mano de mais dois Tá Vou rolar aqui Então Foi o Tereza Conseguiu também Foi fácil Os grupos conseguiam Emboscar As caravanas E conseguiram Tipo Dar uma boa surra Naquela galera E conseguiram Levar as pessoas de volta Tem Vocês Causaram 2D4 2D6 De De notoriedade Por terem feito isso E cada um dos outros grupos Causou mais um D6 De notoriedade Então total 4D6 De notoriedade Por ter esse ataque Combinado de vocês As 3 semanas Que a gente passou De boa Assim Não deu Diminuída Depois a gente Ressa conta Vocês não ficaram de boa Vocês são coisa rebelião Teoricamente A gente já não fez O time ainda Então Tá 32 Atualmente A notoriedade de vocês Tá bem alta Digamos assim Vocês fizeram Tipo um puta De um ataque coordenado Aí Por causa desse jeito E tal Vocês estão começando A ficar famosos Na cidade E Vocês Chegam Até A Central Do Silverhaven E tipo Tem muita gente Exatamente Muita gente Mesmo Tem muitos Novos Refugiados Aí Cara Tá lotado A cidade Lotado Gente Tinha umas 10 pessoas Em cada Uma das caravanas E vocês tinham menos Tinha só umas 3 Que eram os 3 clérigos Ela e a Yolena E os dois outros clérigos Tá cheio Gente Chegou umas 25 pessoas Mais ou menos Nossa A gente já não tinha mudado A gente já não tava mudando Pro outro lugar lá Vocês tão começando Não até exasiar Ou tirar o bagulho De ar lá do fundo Eu acho que a gente Tinha transformado O meu lugar Com esconderijo Com Também Eu não tinha Seu local Não tem muita segurança Né Precisa colocar muita gente Lá A gente A gente não tinha Transformado ele Com Negócio Spy lá Sim Mas dura uma semana Aquilo Você tem que fazer Todo turno Dura uma semana Aquilo só Mas vocês podem Ficar fazendo sempre Se vocês quiserem Tem outro local seguro Não é possível Mas por enquanto Como vocês não tem Tá lotadaço Aí O local Tá muito cheio Tá super lotação Máxima Leva uma galera Lá pro meu lugar Vai lá velho Então então Você volta no safe house Não adianta Entendeu Tem que fazer Uma safe house lá E dura uma semana Todo turno Tem que fazer Uma ação De safe house lá Pra manter Eu acho que a gente Podia fazer Bem Vocês estão aí Vocês estão com a sabo Resgatada Tipo Ela é Capturada O que vocês Terem que fazer Interrogar ela Ela tá paralisadinha Aqui na minha mão Tira tudo Que ela tem De símbolo Essas coisas Ela tá paralisada Eu vou cuidar Do pessoal de Deus A gente não ia saber Das novidades deles E Tentar Ver o que a gente faz Se eles vão continuar Se escondendo na cidade Se eles vão sair Beleza Deixa eu Lembrar o nome da mulher Peraí A Yolena A Yolena Ela conta pra você A minha cara Companheira A minha cara Irmã Da Senhora do Destino Realmente A Nazaré Empurra ela da escada Foi realmente Uma grande Obra De nossa deusa Que você veio Nos resgatar Do contrário Estávamos sendo Desenviados Para Egorian Onde Enclararíamos O sumo sacerdote Do templo da meia noite O tempo máximo De Asmodeus aqui Ele provavelmente Nos causaria De heresia E nos executaria lá O que que vocês Pertemem fazer agora Vão continuar na cidade Ou vocês vão Se esconder Em algum outro lugar Eu não sei Aparentemente Existe um grupo De pessoas bravas Valentes Que conseguem Bater de frente Com o Barzilai Ou pelo menos Atrapalhar os planos Deles Eu fiquei muito Contento em ver O grupo do Silverhaven Estão ativo Como estão agora Quando foi capturada Eles não eram Nem metade Do que eles são hoje Talvez seja a hora De nos juntarmos a eles E o ajudarmos No que for necessário Eu acho que Essa é a vontade De Desna Ajudar rebeliões E acabar com tirania É parte do Nosso portfólio Afinal de contas Bem Irei conversar Com os líderes Desse organização Se eles nos aceitarem Iremos juntar a vocês E fazer o que pudermos Para curá-los E prover Informações E de sorte Para vocês Bom Eu acho que Inclusive A gente pode procurar Um outro lugar Para se encontrar Que Agora Que já está conhecido O Hideout Nos esgotos Mas eu Levo você Para conversar com eles Muito obrigado Que a senhora do destino Guie por estradas Sempre proveitosas A Rafa Estou te zoando No whatsapp Quando terminar O interrogatório Lá que estão fazendo Eu levo aí A Helena Para falar Com o pessoal Beleza E vocês estão Lá numa Numa salinha Mais reservada Do Silver Havens E tem A sabô Paralisada Presa A inconsciente Mas vocês Jogam uma água Na cara dela Ela acorda Ah Desgraçados Eu dou um sorriso Para ela O que esperam De mim Seus malditos Primeira coisa Eu quero saber Sobre aquele dragão Ela abre um sorriso Então estão com medinho Lagartixa Alada Não é isso? É Do mesmo jeito Que eu arrebentei Você Eu arrebento ela Dou um intimidate Cai Pode rolar Nossa que bosta Gentilidade Que eu tenho Vamos lá Vai que eu tiro um 20 20 Tá todo mundo aí Viu Tá todo mundo aí Conversar à vontade Com ela Ela fica assustada Assim Mas ela fala Você pode me arrebentar O quanto você quiser Com o dragão Você não tem a menor chance Uma baforada E metade deles Se esconder de vocês Vai para a água abaixo É Pois é Por isso que ele chama Esconderijo Aqui Você ainda não falou O que eu quero Vai Continua Vai O que você quer saber Quem que é esse dragão Se ele tá a comando Do Barzilai mesmo Sim Você sabe Ela tenta dar Uma magia superior A você Assim O que é um Possessão demoníaca Nunca ouvi falar Enlight me É quando Digamos assim Existe um Pacto Entre um mortal E um demônio E esse demônio Entra no corpo do mortal De certa forma Ele aumenta As habilidades do mortal Enquanto ele é mais forte Do que ele deveria ser Em troca Ele perde a alma dele É claro Mas isso é apenas um detalhe A alma né Já ouviram Vocês devem te conhecer Talvez melhor do que Inclusive Uma certa Serva do Barzilai Conhecida como Nox Sim Ela havia passado Por esse processo Ela havia sido Colocado um demônio No corpo dele Quando ela fala Nox Assim Não foi aquela Que a gente Deu um cacete E matou a folgada Eu acho que foi É Foi essa aí Ela dá uma risadinha Quando vocês falam isso Ela mesma Bem O Barzilai Conseguiu convencer Um dragão azul Que vivia nas regiões A fazer o mesmo Então o Barzilai Basicamente Colocou um demônio No corpo de um dragão Se um dragão Já é poderoso Imagine um dragão Aprimorado Com um demônio Dentro dele É Legal E E galera A gente pergunta Se o Aeluard Morreu mesmo Se de repente Ele não vive Alguma coisa Será que ela sabe Alguma coisa Sobre isso? Eu nunca É Você sabe Acho que essa Largatixa Endemoniada De vocês Atacou um amigo nosso E aí O que você sabe disso Véia Essa peca Filha da puta Ele não faz prisioneiros Se ele pegou alguém Ele matou Talvez comeu Ok E naquela igreja De Asmodeus Lá Quanto é Como bem protegida Tá essa igreja Daqui Ela é uma estradinha Assim Muito bem protegida Existem clérigos Existem Sacerdotes Existe um dragão Existem muitas pessoas E poderosas lá Eu sou apenas O ralé Na verdade É isso a gente já sabe Numa missãozinha Dessa De escoltar prisioneiros Não Se é ralé A gente já sabe Filha Eu não precisava Falar É Beleza Mais alguma pergunta Alguém quer saber Mais alguma coisa Não Não Vai mandar ela Para encontrar Cosmodeus Eu não sei Se você sabe Eu deixo ela sair daqui Não Isso com certeza Ela não vai sair Só quero saber Se a gente vai ter Uma preocupação Pro resto da vida Ou se a gente vai Resolver nossa Preocupação agora Lembrando que Talvez Seria melhor Deixar o Torda Que decidir isso Eu acho que a gente Já sabe como Que ele resolve As coisas É assim Que ele resolve Na minha terra E vocês sabem disso Vai lá Pronuncia seu julgamento Aí Tchau e benção Né Sobe e desce E já era Nem uma palavrinha Assim Nada Isso foi pelo Willard O começo Ela não merece isso Esse é só Para ocasiões especiais Tipo O martelo desce Na cabeça dela Vocês ouviam Aquele estrado Dos ossos Do crânio Ela rachando Sangue Escoando Tudo quanto é lado Sendo pelos olhos Dela Mas ela mantém Aquele sorriso Desdenhado No rosto Assim Obrigado Voltarei mais forte E Ela cai no chão Inerte Eu vou e vou Tem umas coisas Que faz Para a gente impedir Ressurreição Né Deixa eu ver O canal Impedir Que a minha volta Ainda Ela volta Com o Lesser Devil Mas eu nem estou Na sala Enfim E você entra Na sala E você vê Aquela cena De gordo O martelo Do anão Subindo Que bom Que eu cheguei Agora E não antes Eu acho Desna tem a piedade Da alma Dessa mulher Ou não Ela não merece É Gente Eu Estou aqui Com a Caio Cadê o nome dela Eu esqueci A Yolena Caio A Yolena A Yolena E Ela gostaria De conversar Com vocês Sobre Se juntar A rebelião E como ela poderia Fazer para ajudar Ela olha Assim Oi Meu nome é A Yolena Eu sou Eu era Eu sou Não sei dizer Decide Do culto de Desna Aqui em Quintargo Antes do Barzilai Chegar e nos Desbaratar Agora que Eu vejo que Vocês provavelmente São o grupo De oposição A Barzilai Mais bem Preparado E capaz De enfrentá-lo Talvez possamos Nos juntar a vocês E nos ajudar Como pudermos ajudar Novos aliados Sempre são bem-vindos Mas Você é daqui mesmo Nessa cidade? Sim Eu nasci E fui criada Aqui Em Quintargo Eu sei muitos anos Viajando Viajei por toda A Varizia E outros locais Sagrados Para minha deusa Mas eu voltei Para cá Alguns anos atrás Entendi Quanto tempo Vocês foram Ficaram presos Só para Mais ou menos Desde o início Da rebelião Nossa Cível Ortega É um amigo meu Da que te posso Vocês conseguiram Vocês conseguiram Ver alguma coisa De lá de dentro Fomos mantidas Presas no calabouço Da igreja De Asmodeus Vimos demônios De todos os tipos Foi difícil Foi muito difícil Aguentar Só mesmo a fé Em 10 Nos mantiver vivas Mas eles tem Todo tipo de criatura Lá embaixo Todo tipo de criatura Só Importante Para a gente Se esse cara Saber de algum dragão Lá Olha Eu vi rumores De que Parzillai Havia feito um contrato Com um certo dragão Mas não chegamos A encontrar essa fera Entendi Bom Pessoal Aliás Sempre bem-vindo Clérigos ainda Podem ajudar Bastante Muito obrigado Ela faz um cumprimento Com vocês Assim Que a senhora do destino Ajude vocês A guiar Quintargo A um novo Mais brilhante Amanhã Bom Vamos né pessoal Temos trabalho A fazer Caio Eu vou tentar Ajudar o pessoal A achar um lugar seguro Para manter o culto Beleza Beleza Ó Em termos de regra Eles são Um grupo Dos conjuradores Teoricamente Grupo aqui ó Um grupo de clérigo Um grupo de conjuradores Vocês têm recrutado A zonação de recrutar Ainda lá Tal Mas Quando vocês fizerem isso Vocês são um grupo De conjuradores Que é um dos melhores grupos Que tem Teoricamente Um grupo de clérigo Completo Que faz magia de cura Tem um monte de bagaça É um grupo bastante Eficiente Os que vão tirar Nossas doenças Dá pra fazer coisas assim Conseguem tirar status E tal É então Bem Mariana Pra achar um local Pra ela Seguro Eu acho que É só fazer uma ação De encontrar um Secauza Na rebelião Depois você acha Um Secauza Dificuldade Mas Eu acho Que é isso Basicamente Bem No dia Seguinte Alguns dias Seguinte Uns dois dias Depois Toda essa agitação Que vocês passaram Vocês estavam Lá Na Negócio da Lária Na casa de chá Na Lária E tal Não sei se o Rougar Trabalha lá ainda Depois de O que aconteceu Vou voltar a trabalhar Então vocês estavam lá De boa Tranquilos Nossa loja Peppa Isso é No downtime Pega 50 gold Aí Gnomo Já coloquei Na ficha dele Eu vou pedir Pra Lária Pra missão Pra cantar Uma pequena história Sobre o E-Lord Claro Que vontade Cantar uma música Em homenagem Ao E-Lord E eu espero Que eu não tire um Beleza Eu tirei dois Quanto que foi o valor Doze Doze Cara É aquilo Sabe aqueles músicos De bar Bem assim Bem tipo Sabe o músico Orc Que acabou de aprender A cantar Cantando É tipo Isso aí Sabe aqueles Músicos de bar Que vocês sabem Que tá Menina Veneno Boate Azul Boate Azul Essas músicas assim Que todo mundo já conhece Tá acostumado Isso aí Não é ruim Mas é aquele tipo De coisa que Tipo É Não surpreende também Pra Quintargo É um número bem ruim Quintargo é uma cidade Que passou bastante Voltado pras artes E coisas assim Então Pra Quintargo Foi uma performance Bem abaixo da média Uma cidade normal Seria uma cidade Que foi uma performance Na média Pra Quintargo O pessoal é mais exigente E tal Eu acho que eu tenho que melhorar A letra Uma puta casa de ópera Aqui mas É então A garotinha lá A Zéia Escorreu uma lágrima dela Pela música Em homenagem ao Eluard Mas Vocês estavam aí Pelo menos você estava aí Nessas pessoas estão aí também Quando vocês ouvem Uma batida na porta Toque, toque Ouvi Beleza Você abre a porta E você se depara Você vem aqui Mais ou menos Na porta Deixa eu pegar você aqui E você se depara Com uma mulher Uma mulher É uma meia elfa Tipo Você vê as orelhas Mais pontudas dela E tal Ela está usando Uma roupa vermelha Da marinha De Keliaks Você vê os símbolos Náuticos de Keliaks Nela Por baixo da roupa Tem uma porta de malha Você consegue ver aí Ela tem uma hacker Na cintura E uma pistola Na outra cintura Pois não Eu gostaria de falar Com um certo grupo De senhores Que foram responsáveis Pelo resgate De um grupo De Klerigas De Desna E Hellknights Recentemente Saiba me dizer Onde eu poderia Encontrar esses senhores No vizinho Lá na casa Do seu Zé É uma catedral Grande lá No centro Ela falou Enfim pra você Rogan Não Não faço ideia Eu vou lá Falar com ela Caio E por que eu Deveria saber isso Digamos que Eu ouço Algumas histórias De que algumas Essas pessoas Se escondem Em algum lugar Aqui perto Talvez você Como um garçom Num estabelecimento Comercial Respeitável Como esse Saiba de alguma coisa Não Aqui parece que Não vem nada Desse tipo Não Como você pode ver São pessoas normais E você Quem é Desculpa Desculpa Minha delicadeza Ela se apresenta Assim Faz uma continência Meu nome Meu nome é Major Elianones Eu sou A imediata Do navio Do capitão Sagaeta Meu capitão Deseja conversar Com esses Nobres senhores E senhoritas Responsáveis Por alguns resgates Na cidade Ele tem relação Com alguma das pessoas Resgatadas? Digamos que O meu capitão Ele faz parte Da marinha real De Keliaks Eu gostaria De conversar Com vocês Algum de vocês Tem knowledge local? Tem né? Tenho Eu tenho Pode rolar Eu tenho dois Eu tenho knowledge Jogos anteriores Onde a gente Teve uma visão Que a gente pegava Um navio E dava muito ruim Chegou o navio Como que é o nome Do capitão? Cassius Ela falou Sagaeta Só O nome dele é Cassius Sagaeta Então ela falou Capitão Sagaeta Tem algum nome Nobre Desse Sagaeta? Serenói de nobility Mas pode rolar Eu tenho Pode rolar Olha Ela falou Que ela faz parte Da marinha real De Keliaks Normalmente Os membros Da marinha de Keliaks Dizem que eles fazem parte Da marinha Da marinha imperial Da rainha Abrogaiu Eles sempre falam Que é da imperatriz Abrogaiu Sabe Da majestade Abrogaiu Eles sempre dicionam isso Eu sou da marinha real Da imperatriz Abrogaiu Eles sempre falam isso Pra denotar Digamos assim Lealdade A imperatriz Você percebeu Que ela não falou isso Ela falou Que é apenas Da marinha de Keliaks Ela não chegou A implementar Sargaeta Cassius Sargaeta Você não conhece Ou Costela Mas Sargaeta É o nome De uma família De nobres De Corinthian Que é uma cidade Como vocês dizem assim É o centro da marinha De Keliaks Fica lá Seria O maior Estaleiro Da marinha de Keliaks É lá É uma família De nobres Daquela região Ligadas A marinha de Keliaks De gerações Bom Se eu souber De algo Eu Mando avisar vocês Ela pega um cartaz De procurados Assim Ela olha pra você Olha pro cartaz Olha pra você Eu olho pro cartaz Será que Vocês realmente Não tem Nenhum tipo De ligação Com esses Nobres senhores Meu capitão Gostaria muito De conversar com vocês Eu olho pro cara Que parece ser maior Esse cara até pode parecer Eu Mas ele tem cabelo comprido Tem Não parece Da época desgranhada É Não Ela olha pra Ela olha pra pistola Dela assim Tipo A arma na cintura Digamos que Eu posso ser Bastante barulhenta Se for necessário Encontrá-los E um certo Barulho Numa região Tão Como posso dizer Nobre da cidade Como aqui Certamente Atraria atenção Do Otari Então eu sugiro Que vocês Digam que sabem Sobre esses senhores E caso os conheçam Ou sejam eles Acompanhem em mim Até o capitão A presença Não é opcional É compulsória Não tem Daqui a pouco Nós sentamos a mão Na orelha dessa mulher Eu vou te mostrar Que você é compulsória Então A mão tá A mão tá coçando Mas a gente é educado Compulsória É a minha mão Na sua cara Eu ainda tô com Rude person Aqui tá Se precisar Tipo Eu acho que depois A gente já dormiu Já Só alguns dias aí Todo mundo sobe aí Todos os cinco Estão vendo essa conversa Da Amber Com essa mulher Bom Eu vou tentar Entrar em contato Com o pessoal E a gente pode Tentar conversar Com o seu capitão Muito bem Eu espero Ela vai Entra na taverna Toda Toda desfilando Sabe Com a capa dela Balançando Senta numa Numa cadeira Olha pra Lária Ah me traga Eu olho Eu olho assim Olha a audácia Dessa filha da puta E ela coloca Um saquinho De uma das de ouro Em cima da mesa Assim Traga o seu melhor café E ela coloca As mãos Nas suas costas Assim Coloca a pistola Dela na mesa Assim Fica esperando Olhando pra vocês Eu olho pro Otávio Assim Então A mão De dar na cara Da mulher Tá cozinha O chicotinho Preto Até já Já alisou Aqui O Otávio 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 Eu falo pro pessoal Do que eu Fiquei sabendo Do negócio lá Que eles chamam De Imperatriz Acho que cortou Um pouco com o Sela Ele já tem certeza Oi? Cortou? Cortou Eu falo pro pessoal Que De como ela Viu conversar comigo Que não chamou De Imperatriz Da Marinha Lá de Keliaks Nem nada Que parece E eles já sabem Sobre a gente Já tem certeza Que é a gente E Pra evitar problemas É bom a gente Realmente conversar com eles Como é que é mesmo? Abre chave Fecha chave Abre parêntese Fomos convidados Pro navio então É E por que Que não vão Simplesmente matar Todos nós lá Ou fazer parte Que a gente Ter se integrado De fazer parte Ou não De uma rebelião Que existe Essa é a reação Da 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 Ember Parece que ele não tem Respeito Pela Pelo strune Pelo jeito Que ele falou Assim Vamos dizer Né Talvez Bom Eu posso tentar Perguntar pra Desna Rolar um augúrio aí Pra saber se a gente Vai ser muito problemático Vai ser Problemático E participar dessa conversa É Eu vou rolar um Years of the city Pra ver o que a galera Sabe desse Essas coisas Essas coisas Essas coisas Essas coisas Essas coisas Essas coisas não demoram? Não É um round Um round São cinco rounds São trinta segundos De qualquer forma É pouco tempo Ela Dez segundos Ela tem que tomar café Dela É Tipo Tipo assim A vantagem dele Café tá quente Tá quente Rapaz É que o melhor É que o melhor é quente É muito quente Você não pega nem na xícara Na boa Alguém bota uma chance Nesse café Pelo menos Isso a gente vai ter Nossa É uma excelente ideia Bom Vai Então Não Vou rolar A lá da diploma Você A Mariana Você Tipo Vai num cantinho Lá O altar de Desna Começa a rezar Assim Pra Desna Tira o Herald Tira o Herald Deck Cara Vai dar bom Vai dar bom Ver esse cara Beleza Então Vambora Eu volto E dou Eu falo pra pessoa Que Desna Tá abençoando A nossa saída lá Vai dar bom Então vamos Amber O que você sabe Sobre esse cara Que você ficou ouvindo Você ficou ouvindo As vozes da cidade Vocês conversando Cara Teoricamente Existe uma Proclamação do Truni Acho que é a 7 Não lembro Qualquer exatamente Que proíbe Os capitães de navios Estrangeiros Que não são De Quintargo Entrar na cidade Mesmo que seja De Quelliac E esse cara Tá ancorado Aí No Porto Alguma semana Já Mas não pode Entrar na cidade Por conta disso E dizem os boatos Que ele tá muito Puto com isso Entendi Eu passo isso Pra galera Adoro pessoas Que são putas Bom Vamos lá Ela tá tomando Café dela Terminando de tomar Assim Então senhores Decidiram me acompanhar Até o capitão Sargaeta Vamos conversar com ele Ah vai que né Algo disse que Algo bom Está por ver Acompanhe Então Ela levanta Assim Ela cumprimenta O café é muito bom Você tem bom gosto E Sai da Do local né Tipo Cara Ela fala pra vocês Né Essa Elfa aí Bem O meu capitão Está ancorado O seu navio O flagelo de Belial Está ancorado No velho porto De Quintargo Acompanhe-me Senhores É uma longa caminhada Então vocês estão Saindo daqui Teoricamente Pegar só o Ruga Por exemplo Da aqui Da casa da Lária E tem que chegar Aqui Nos No navio Que está ancorado Aqui O flagelo de Belial E vocês não podem Imagina que vocês não vão levar A vida para o esgoto Né Imagino eu Não Então vocês vão passar Pela ponte Aqui e tudo mais Ela paga pra vocês O valor da ponte Lá Que tem o valor De outro pra caralho Atualmente Ela paga Ela tira uma saquinha De dinheiro e coloca assim Ela nem pega o troco Sabe Não se preocupa com isso Vai Vai andando assim E pergunta Bem Já que vamos conhecer Um grande homem Que é o meu capitão Poderíamos conhecer Um pouco melhor Sobre vocês Diga-me De onde são Que gostam de beber Qual é o vinho favorito De vocês Daqui Suco de laranja Suco de laranja Você não bebe vinho Senhor Qual é o seu nome mesmo Sou O Ruga Falo meio baixo Tipo Olhando pros lados Bom Não sou muito chegado Nas bebidas Na verdade Eu acho que Nunca tomei vinho Peculiar O senhor Muito peculiar Temos algumas Opias de uma safra De vinhos Vindo direto De sargava No navio Do meu capitão Talvez Se ele gostou De vocês Ele deixe você Provar uma iguaria Como esta Não tem igual Aqui na sociedade Te garanto Não Quem sabe Os negócios Não vão bem E você Senhor Anão É estranho Ver um Anão Por aqui Anão 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 Desculpa Eu tava no posto Toque falando Eu vim de Vim de muito longe Eu vim a pedido Da minha prima E acabei me apegando A essas pessoas Entendo Você devia ter um Digamos assim Um gosto refinado Pra bebidas Afinal de contas Anões gostam de beber Você não tem ideia Tenho certeza Que o meu capitão Terá bebidas Excelentes Que você poderá provar Talvez Algumas que Se eu falar refinado Nunca tenha chegado perto Vocês senhoritas Aponta pra Elune e pra Amber São tão diferentes Umas das outras Uma é tão Claro Uma é tão Escura Em suas vestes As duas Vomita Relaxa Oi Eu sou aqui Uma moça Aqui da cidade E é isso aí Eu acho que é isso Que é tudo Que você precisa saber Eu pelo contrário Sou uma viajante Vim de longe Ouvi falar muito bem Aqui da casa de ópera Mas quando eu cheguei Já estava fechada De onde você veio? Assim A senhorita Caio A gente tinha combinado Que ela tinha Ela é de Varízia Acho que sim Tudo bem ser de Varízia Aqui? Dá pra falar isso? Dá Não é tão longe Não, tudo bem Eu vim de Varízia Varízia Meu capitão Adora Varízia É um lugar muito bom Apesar de que Tem umas cidadezinhas Que não são tanto Se é que é possível Falar isso Principalmente uma Como é que é o nome mesmo? Corvossa Meu capitão Conhece bem Varízia Ele viajou bastante por lá A marinha de Keliá Que faz de viagens até lá É um lugar peculiar Com pessoas engraçadas Interessantes Bebidas boas E você? De onde? Ah Eu sou de uma família De marinheiros Que Digamos assim Temos água salgada Em nosso sangue E algumas gerações Eu nasci em Corinto Mas A partir dos meus 5 anos Já estava a bordo de um navio Com meu pai Há uns 10 anos Mais ou menos Eu já assisti A marinha de Keliá Metade desse tempo Sobre a tutela Do meu capitão Ah Agora eu entendo Por que você tem Tanto respeito por ele Ele é uma pessoa Fascinante Um homem de Gostos refinados E uma sabedoria Extraordinária Para a sua idade Ele é um homem jovem E faltou o Peppa E você senhor? Eu não bebo Poxa Temos um grupo De pessoas que não bebem De chatice Por aí Bem Vocês estão chegando perto Eu ganho que perguntar Uma coisa para ela Ela parece que Ela estava bem Antipática na taverna Mas agora Ela está mais amistosa Aparentemente Precisando conversar Com ela alguma coisa Perguntar uma coisa Para ela Pode ser que ela responda Eu pergunto para ela Do dragão Eu nem sabia De dragão Pois é Tem um dragão Nessa cidade Fia Com capeta dentro E vou avisar O meu mestre em armas Para deixar os cães carregados Não sei Se temos alguma chance Com o dragão Mas se tem alguém Na cidade capaz De enfrentar Um é meu capitão Desgaranto isso Qual seu Como é que você ficou Sabendo Que a gente conhece As pessoas Que você está procurando Ah, dá um risinho Assim Digamos que Apesar de minha família Ter ligações fortes Com o mar Eu quando era adolescente E mais jovem Tinha relações Com um grupo De pessoas Não exatamente Tementes Em nossa Majestade Infernal Pessoas capazes De encontrar informações E bater bolsos Eu usei Essa minha habilidade Para encontrar informações De vocês Vocês estão fazendo Um nome para vocês Aqui na cidade Libertaram o Sunnites Libertaram as prisioneiras Do Bairro de Lá E salvaram O Calírio de Desna Vocês estão Apesar de estar Tentando nos manter Como eu posso dizer Escondidos Entre a população Mais pobre e humilde E vocês são Bastante conhecidos até Muitos falando de vocês Como grandes salvadores De Quintargo Eu acho preocupante Que seja fácil Assim de achar Esses nossos amigos Mas Então, né Não se preocupe Não é tão fácil assim Alguém precisa realmente Vasculhar E calar com várias pessoas Conversando por exemplo Vocês visitaram Uma jovem mãe Que teve os filhos Descapitados Por um culto Diabólico Indicou Uma coisa sobre vocês E outras pessoas Assim É difícil Procurar Mas Uma investigadora Talentosa como eu É possível Querem perguntar Mais algo pra ela? Vocês estão quase Chegando no Porto Não Cara Cara E vocês chegam então Aqui No velho Porto Vocês passam por esse portão Aqui Tem um portão Aqui Tá vendo Essas duas torres São um portão Os soldados Olham pra vocês Assim Ligam o cara de mal Mas Mas Essa mulher Barrocos Barrocos Na borda Aquela bandeira De pedaço Teado Enorme E perto dele Cara Todos os outros Navios Aqui da cidade Parecem Sei lá Barquinhos de papel Ele é de grifesco Assim sabe Esse barco Que eu tô mostrando Na figura Tipo É bem menor Do que ele é Na verdade Tipo Sei lá Três vezes o tamanho Disso aí É o puta De um Galerão De guerra Se vocês jogarem Scrant Shuckles É aquele navio maior Lá que eu paco A quadradinho Basicamente E tá escrito Grandão Assim na Na polpa Do navio O flagelo De belial E ela Chega perto Ela subia Deixa Deixa uma plancha E você vê lá Os marujos Todos Vestidos Bem engomadinhos Sabe Naquela roupa De marinheiro Do Kiko Só que Vermelha De Keliak Tudo bem Engomadinhos Aquele casacão De botão Tudo bem Assim Tudo bem formal E tal Puxando umas cordas E descendo Uma rampa Pra você subir Ela Sobe primeiro Né Acompanhe-me Senhores Vamos Embarcar no navio Vamos lá E tipo E você vê Os homens do navio São todos Como eu te falei Marinheiros Impecáveis Assim sabe Usando aquelas roupas Tipo De marinha mesmo Sabe Aquela marinha britânica Só que tipo Só que Keliak Tem mil vermelho E tal Com símbolos da família Truni E tudo mais E ela vai guiando vocês Até a cabine Do navio Que seria essa região aqui Mais interna Essa região aqui Mais grande É bem grande esse local E ela fala Bem Vocês terão o prazer De ver a cabine Do meu capitão Por dentro Poucas pessoas Tiveram essa oportunidade É um lugar realmente Impressionante Só uma coisa O meu capitão Ele não está Exatamente de bom humor Eu sugiro que vocês Não me interrompam Ok Tudo bem Ela abre a porta Assim Quando ela abre a porta Um cheiro Um vapor Assim De especiarias De cheiros Bem exóticos Sai da cabine Você consegue sentir Sabe Você tem aquele cheiro De maresia De salmoura Do mar De peixe E tudo mais Você tem aquele cheiro Rico Assim sabe De especiarias Ela se apresenta Capitão Sagaeta Trouxe as pessoas Com quem você gostaria De conversar E vocês ouviram Uma voz lá dentro Meio imponente Mande-os entrar E ela faz uma mesura Assim com a mão Entrem Vou entrar Bora lá Vocês entram Aí dentro Ó A cabine Do capitão Sagaeta É ricamente decorada Com janelas de vitrais E paredes forradas Com pinturas De paisagens marítimas E antiguidades náuticas A cabine É grande e espaçosa Ocupando a totalidade De um quarto Da poupa Do converso navio O aroma Em especiarias Agradáveis E incensos raros Paira no ar Três escravos Estão na cabine Um deles Toca Uma elegante Peça musical Num violino Então tem um Ralf Tocando um violino Bem Melancólico E tal Música Mas é uma música Muito bonita E o Ralf Ele tá Estragmente bem Vestido Sabe Parece um Sei lá Um bardo Não um escravo Apesar de ele ser escravo Porque ele tem um grilhão Na perna E tudo mais Mas Tá tocando uma música Extremamente linda Cadê? Fora isso Tem mais dois escravos Um deles Tá costurando Os botões De um camisão São desses camisões náuticos Aqueles grandes Poupas náuticas Ele tá costurando Um camisão Tentando consertar E o terceiro escravo Tá repartindo um abacaxi Em vários pedaços Um abacaxi Tá cortando Em vários pedacinhos Dois pássaros Tropicais Emplumados Coloridos Se agitam Em suas gaiolas São duas araras Tucanos Pássaros assim No Brasil é comum Mas nessa região não é Eles começam a fazer barulho Quando vocês entram E um pequeno macaco Vestido Um traje miniatura Da marinha de aquele arco É um macaquinho Sabe Um miquinho Com aquele copinho De marinheiro vermelho Ele tá descascando Uns amendoins Sobre a mesa E a mesa É feita de uma madeira Que vocês nunca viram A cor dela É uma madeira A vermelhada Sabe Tipo Vocês nunca viram Não era parecido Aqui em Quintargo E sentado Atrás Dessa cadeira Vocês veem Um homem Trajando Roupa imponente Da marinha de aquele arco Um homem jovem Cabelos Castanhos Um bigodinho Sentado atrás Da cadeira Vocês entram Nessa cabine A Elaia Entra atrás de vocês Fecha a porta E o capitão O Cássio O Cássio Sagaerda Tá lá tomando Um chá De uma porcelana Muito bonita Cheia de talas florais Sabe Tá lá terminando De tomar o chá dele Ibericano Assim Termina de beber Coloca o chá Em cima Do pires E fica olhando Pra vocês Assim Tipo Barrendo vocês De um lado Pro outro Sem falar nada Acho que eu devolvo Um favor Então né Tô nessa E ele encara Vocês Mais ou menos Por um minuto Depois disso Ele fala Devo admitir Que esperava Mais de vocês Vocês Para mim Seram gigantes Enormes Saindo dos mitos Mais Legendários Pessoas grandes De uma grandiosidade Homérica Mas vocês São apenas Pessoas comuns Como posso ver Enfim Tenho que usar Aquilo Que o mar Levou até minha praia Bom Você também Parece bem comum Mas pelo que É Sua companheira Ou empregada Ou seja lá Que ela for Nem você é um mito Você é O cara Que faz tudo Bem Eu sou apenas O capitão Da marinha De Keliax É um posto Bastante importante Um posto Que consegue Fazer grandes coisas Portanto da Keliax Transportar pessoas Transportar Tramamentos Uma pessoa Que Eu posso dizer Certas organizações Como talvez A de vocês Possa precisar No futuro Em troca de Bem Vou ser direto Ao ponto Digamos que Existem duas Coisas Decretadas Por o senhor Prefeito Lord Barzilay Que estão Realmente Importunando A minha estadia Nessa cidade A primeira É o decreto Completamente Injusto Que impede Que eu possa Sair do meu navio Por conta disso Eu tenho problemas Pessoais na cidade Que eu não posso Resolver Por mim mesmo Pois eu não posso Sair do navio Eu poderia É claro Despachar Os homens Da minha tripulação Com a própria Laia Para resolver isso Mas Caso Alguma coisa Dê errado E ela seja Pega Pelos guardas Do Barzilay Eles certamente Ligariam isso A mim E eu não quero Ter problemas Com a coroa Não neste momento Vocês Por outro lado Caso sejam Pegos Em minha erranda Posso Cordenar Completamente Qualquer ligação Que eu possa Ter com vocês Não temos Nenhum tipo De ligação Formal Na cidade Vocês são Basicamente Desconhecidos Para mim E outros Desconhecidos Para vocês Certo Então Digamos Que eu tenho Um certo Amigo Na cidade E Por causa De suas Opiniões Políticas Divergentes Do atual Prefeito Ele está Passando por Sérios apuros Seu pai Uma figura Completamente Controladora Apoia o prefeito E por conta Digamos assim Da rebeldia Desse meu amigo Ele foi colocado Preso Em seu quarto E não pode Sair de lá Temo que Eventualmente A prisão Acabará se tornando Em algo muito pior E ele pode até Morrer lá Com os cuidados Do seu pai Do Barzilai Eu gostaria De resgatá-lo De lá Vocês Pelo menos O que as histórias Dizem São hábeis Em resgatar Pessoas Certo Em troca De Eu já disse Pra vocês Eu sou um capitão Da marinha De Keliaks Ter alguém Em minha posição Com os meus recursos Como um aliado Para o futuro Pode ser algo Inispensável Para o pequeno Movimento Insurgente De vocês Realmente Parece bem justo Bom Eu olho Para os outros É Porque a A Ralfling Escrava dele Que estava cortando Os abacaxi Deve que estava Vocês assim Com uma Bandeja de prata Cheia de pedaço De abacaxi E oferece Peguem senhores Podem comer Obrigado Eu acho Que eu não quero Comer não Eu como Não faz sentido Ele querer matar A gente Não por isso Eu não me sinto Bem aceitando Essas coisas De Ralfling Escrava não Ah tá Ele pega Um pedaço Assim Morde também Cara é um abacaxi Bem aquele Juicy Cheio de água Bem gostoso Bem docinho Sabe Aquele abacaxi Assim de primeira Ele come Assim gostoso O macaquinho dele Sobe no ombro dele Ele começa a fazer carinho No macaquinho dele Bem aceitariam então Esse serviço Que eu gostaria De lhes propor Não vejo problema Se for pra causar Problema Exatamente Nem que seja Uma frustração Bem O meu amigo Chama-se Deixa eu pegar o nome dele Cadê Meu amigo Chama-se Markel Aulorian Alguém tem nome de Nobirit? Eu Eu Pode o nome? Nobirit É Eu não tenho 21 Ember Markel Markel Em si sendo Um ringue Isabel Mas Aulorian É o nome De uma das famílias Nobres principais Aqui de Quintargo Tem os Jarvis Que são por exemplo Da Dora Tem o Sarine Que é daquele cara lá Que é o Malfoy E tem os Aulorian Que são outras famílias nobres Tão importante Quanto o Sarine E o Jarvis É uma família Ligada ao comércio De sal Comércio de prata E a magia Esse meu amigo Markel Aulorian Como disse pra vocês Ele tem Como eu posso dizer Opiniões políticas Divergentes Do seu pai Auxis Aulorian E o pai então O trancou Em seu quarto Para que ele não possa Sair de lá E causar problemas Para o perfeito E para o próprio pai Peço que vocês Entreguem isto a ele Ele entrega uma carta Tipo um envelope Assim Muito chique Sabe Bem em papel fino E tal Selado Com uma marca preta Assim Uma coisa Entreguei isto pra ele E Caso ele aceite A proposta Dessa carta Tragam de volta Em segurança Até o meu navio Ok Então vamos lá Vamos Se vocês tem Alguma pergunta Algo queiram saber Vai estar guardado A coisa dele lá A família dele tem guardas É uma coisa a saber Todos os nobres Têm guardas Ele deve se apresente Em seu quarto O quarto dele Fica na lateral esquerda Da casa No segundo andar Não deve ser Enviem pessoas não confiáveis Para isto É algo importante Ok Pelas palavras Ele se levanta assim Ele se levanta assim Bem Boa sorte em sua erranda E lembre-se Caso sejam pegos Nunca ouviram falar de mim Tudo bem Instrua uma carta Também Caso sejam pegos Beleza Eu penso Ou será que não Vai E ele aponta a porta Para vocês Assim A Imediata dele Abre a porta Né Tipo Faz uma mesura Para vocês saírem Você sai Imagino eu Ela fecha a porta Falar para vocês Bem Boa sorte Meu capitão Conta com vocês Beleza Falou Valeu Vamos lá Tá Algum de vocês Tem alguma Ideia De abrir a carta Do que é ou não Claro Imaginei Que pergunta vista A hora que chegar No esconderijo Claro Então vocês Voltam para o Silverheim Usando Pode usar qualquer outra coisa Que vocês tenham agora Uma coisa importante Sobre isso aí Ele é um cara Da marinha de Kaliak Ele passa um ar Assim Meio imponente Superior A todo mundo na cidade Parece que você sabe O bar que ele passa Ele parece ter muitos recursos Ele tem um navio De guerra De verdade Sabe Tipo Está é maior Do que a gente tinha É Não é maior que o final Mas é maior que o normal Que vocês tinham Ele parece ser Alguém importante E tal Da marinha de Kaliak E tudo mais Ele tem Digamos assim Um pequeno exército A disposição dele Que é A tripulação dele E ele parece Na nossa Do Barzillai Em outra partida Ele é alguém De Kaliak Então ele tipo A gente é leal A Kaliak De uma maneira ainda E ele também É escravista Ele tem três escravos São bem cuidados É verdade Mas ele tem três escravos Na cabine dele Beleza Vocês voltam Até o esconderijo E está lá A carta de vocês Vocês vão ver a carta? Claro Beleza Você rompe o selo Assim preto Na verdade Tem um selo mágico Alguma coisa É Ele falou que não podia ler Ele não falou nada Então Mas espera-se que Não Ele falou pra gente Entregar Ele falou pra entregar a carta A gente não espera nada Beleza Então vocês Vocês violam O Acre e Preto Calma aí Calma aí Dá pra gente fazer Algum jeito sem violar Para abrir o negócio Linguística Se alguém tem Linguística Eu acho que Eu tenho Eu tenho muito Pode rolar Eu tenho Um pouquinho só Só rolar Colei Colei mal Beleza Não é suficiente É suficiente A P.E.M.R. consegue Conseguem Extrair a carta Ali dentro E tirar o papel Conseguem Passar um vapor Conseguem descolar O negócio Sem tirar o selo Tem A carta Tá escrito Num papel Muito fino Assim Um papel Muito tipo Primeira Bonitão Assim Uma letra Bem fina Na carta Vocês leem Querido É Cássio Que é Cássio Sagareta A assinatura Do cara Se pá Eles são namorados Também Não sei Beleza Aí a gente Dá um Vigazinho E tal E Vai continuar Mas eu acho A gente Para por aqui Já passou Da meia noite Já Isso é outra missão Eu acho Que a outra missão Adora Com a gente Acho E Eu acho Que Por hoje É só Muito obrigado Por quem nos assistiu Obrigado Deixa eu olhar Quem tá Vendo a gente Aqui no Tweet No momento Obrigado Ao Belial Que agora tem O navio Com o nome dele Ao Dizior Ao Maxi Ao Super Farigna O Gnomo Ao Foxflau Que tá aqui também Ao Antrax Pessoa do Youtube Que tem o Lucas Lins Aqui O Youtube não fala Quem são as pessoas Assistindo a gente É difícil Tem um cara aqui Que joga RPG Comigo É o Oveo Ortega Que tá aqui Ele tá assistindo Por algum tempo A gente já Tá alguns O Agustelos É Pessoa que assistiu A gente hoje Pessoa que seguiu A gente hoje Temos pelo menos Dois novos seguidores É o Odrisius E o Mikael8828 Muito obrigado Mesmo pra que Trenhe a gente hoje Né E Continuamos Eventualmente Essa aventura De mais Nas próximas semanas Valeu Valeu pessoal Falou Falou Valeu gente Boa noite Parou Parabéns pra você Parabéns pra você Que chegue Parabéns Aniversário Parabéns 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 Shinji Por dentro Ah o Arctic Arctic Jeep Tava aqui também Obrigado Eu não tinha visto Obrigado E acho que é isso Pode desligar Bom valeu Valeu pelos probéns E até o próximo jogo Pessoal Valeu por ficarem com a gente Valeu Tchau Tchau